Então, muito boa tarde a todos. É com grande prazer que nós abrimos este, vamos abrir este webinar. A minha presença aqui hoje, obviamente, é para dois motivos. A primeira é para dar as boas-vindas a todos. E, em segundo lugar, para dizer algumas palavras sobre o upskill, em jeito, um pouco de introdução. Bom, fala-se muito hoje de reskilling e de qualificação de trabalhadores para as mais diversas funções. E o upskill mostrou que, nesta área das tecnologias digitais, isso não só é possível fazer, como é possível fazer com qualidade, com abrangência e com um conjunto de garantias para todos os intervenientes. E, portanto, é por essa razão que hoje o upskill é já uma referência em torno das qualificações em Portugal. Pensamos que este exemplo, inclusivamente, é um exemplo que pode ser utilizado noutros setores da economia, onde estes problemas são idênticos. Portanto, nós hoje em Portugal faltam uns técnicos qualificados em muitas áreas e, portanto, o exemplo do upskill pode servir também para outras áreas. Quais são as duas ou três questões que, a meu ver, fizeram com que o upskill tivesse o sucesso que está a ter? Em primeiro lugar, porque é um programa pensado para a qualificação de pessoas, tendo em vista determinados postos de trabalho que, efetivamente, existem e que são disponibilizados pelas empresas aderentes do programa. Portanto, este não é um programa para qualificar ou requalificar pessoas em abstrato, que depois podem seguir e procurar o emprego. Não, este é um programa em que as empresas aderentes comprometem-se a porem empregos à disposição e comprometem-se a contratar pelo menos 80% das pessoas que tiverem sucesso na parte letiva, digamos assim, do programa. Portanto, nós estamos aqui a formar pessoas para postos de trabalho que, efetivamente, existem e estão a ser postos à disposição das pessoas pelas empresas aderentes. Isso é uma diferença fundamental, porque existe, portanto, uma probabilidade muito grande da pessoa que adera ao upskill conseguir, efetivamente, um emprego. Porque depende, essencialmente, de si, para ser aprovado na parte letiva do programa, portanto, tem que se empenhar para ser aprovado. Mas depois tem uma probabilidade muito alta de conseguir o emprego, uma vez que as empresas comprometem-se a contratar 80% das vagas que pediram, no fundo. E, por isso, esta é uma característica distintiva muito importante. A segunda característica muito distintiva é o empenhamento dos parceiros deste programa, quer o IFP, quer as instituições de ensino superior que vão apoiando o programa com os seus docentes e criando a oferta formativa, quer sejam institutos politécnicos, quer sejam universidades, como é o caso do ISCTE, e também o apoio que temos do Portugal Digital. Por isso, este programa tem parceiros extremamente empenhados e tem um conjunto de empresas que, algumas delas, já contrataram pessoas na edição anterior, e, portanto, sabem qual é a qualidade dos formandos que nós vamos conseguindo produzir. A terceira razão, hoje em dia, é porque, efetivamente, já houve uma primeira edição. E essa primeira edição já permitiu testar todos os mecanismos do upskill, já permitiu ter formandos que, efetivamente, foram contratados, estão hoje nas empresas, dão os seus testemunhos e conseguem mostrar que, de facto, o programa foi muito útil para eles e, naturalmente, para todos os colegas. E, portanto, há uma experiência anterior. Eu relembro que o upskill foi lançado, nós começámos a preparar algo, assinámos os primeiros contratos, exatamente no início da pandemia, há uns dias antes do primeiro confinamento, e, portanto, foi um programa que não necessitou de ser transformado pela pandemia, já foi pensado durante a pandemia e para sobreviver, digamos assim, às condições mais adversas que poderiam acontecer e que ocorreram depois quando a pandemia se foi desenvolvendo. E, por isso, é um programa já testado no terreno. Depois, o último fator que acho que é muito relevante no caso do upskill é o facto de ter uma coordenação efetiva por uma equipa, feada aqui pelo engenheiro Manuel Garcia, que é o coordenador nacional do programa, e que garante que há, de facto, uma máquina que garante o encontro entre a oferta e a procura, porque aqui trata-se de resolver um problema que nós sabemos que o país tem, que é, há uma procura grande de empregos especializados em determinadas áreas, há possibilidade de, há candidatos, há pessoas disponíveis para concorrer a essas vagas, mas tem que existir uma máquina que, de alguma forma, junte a procura com a oferta e garanta que o programa efetivamente funcione. Isso também está garantido aqui no upskill, com o envolvimento da APDC, da Associação aqui do Setor, cuja equipa executiva é liderada pela doutora Sandra Almeida, e que, portanto, é, digamos, a máquina que garante que, de facto, existe a procura constante de empresas para o programa, existe a procura da oferta de formação, também com a ajuda do CIS, portanto, da entidade de topo do sistema do Ensino Superior Politécnico, e que nos ajuda também a ajustar esta oferta formativa à procura que as empresas, de alguma forma, demonstram. Por isso, temos aqui os ingredientes todos, que é este conjunto de ingredientes, para que, efetivamente, o programa tenha sucesso. Esta sessão destina-se a divulgar o programa, mostrar como ele é, dar exemplos do que é que tem acontecido, e, por isso, eu desejo-vos, enquanto Presidente da APDC, muito sucesso neste webinar, e tenho esperança que, naturalmente, e tenho a certeza até, que esta segunda edição do programa, que agora começa, e vai começar com as primeiras aulas, vai ter, seguramente, o sucesso que teve a primeira, multiplicada por um certo fator, porque esperamos aqui ter, e já temos, mais formandos, mais ações do que tivemos na primeira, e estamos em querer que vamos conseguir ter aquilo que nós, inicialmente, prevíamos no primeiro contrato, com os nossos parceiros, que era ter 3 mil estudantes e 3 mil candidatos a serem formados nos primeiros 3 anos. E, por isso, estamos em linha para conseguir atingir esse objetivo, e, portanto, espero que, para todos aqueles que querem aderir ao UpSkill, seja uma jornada de sucesso. Boa tarde a todos. Boas-vindas. Eu já dei aqui umas instruções, aqui, por via escrita, mas eu solicitava, então, a todos os participantes, para ser mais fácil depois nós podermos verificar as questões que nos são colocadas, que utilizassem a funcionalidade do Q&A, aqui na plataforma, aparece-vos cá em baixo, uma opção, a opção do chat e a opção do Q&A, para ir colocando as vossas questões, que nós vamos estando atentos, e, assim, quando chegarmos à fase de responder a questões que nos são colocadas, para além daquelas que vocês nos indicaram no processo de inscrição, nós procuraremos, então, nessa altura, responder a todas. Aquilo que eu, então, nós iríamos passar agora era alguns testemunhos de formandos, antes da queda da nossa conversa com dois representantes de empresas que se juntam a nós, mas, então, eu pedia que pudéssemos arrancar aqui primeiro com a primeira fase de testemunhos, nós temos aqui dois momentos de testemunhos de formandos da primeira edição do UpSkill, e, portanto, eu pedia que pudessem, então, iniciar essa transmissão. Olá, eu sou a Adriana, tenho 40 anos, sou licenciada em Gestão de Recursos Humanos, e, portanto, trabalhei, até há dois anos atrás, sempre na área da banca, em Lisboa, e, por motivos pessoais, tive de que regressar à minha terra natal, que é o Fundão. Quando cheguei ao Fundão, foi um bocado difícil, porque deparei-me com a falta de possibilidades de emprego na minha área. Então, como o Fundão, neste momento, tem algumas empresas tecnológicas, decidirei-me dar da área, vi esta possibilidade do programa UpSkill, candidatei-me, fiz a entrevista e consegui integrar no curso de Cloud, no Instituto de Politécnica Estel Branco. Os horários durante a formação foram acessíveis, horários de trabalho normais, nunca, as aulas nunca passavam depois das sete da noite, A integração foi difícil, da minha parte, porque eu tinha poucos conhecimentos na área de informática, no entanto, com muito esforço e empenho, consegui, consegui fazer todas as cadeiras com notas razoáveis. Depois de passarmos a teoria, a formação teórica, fizemos um estágio, eu e mais sete pessoas da minha turma fizemos um estágio já na empresa onde estamos agora, na Softinza, uma empresa subsidiária da IBM. No estágio fizemos, desenvolvemos tarefas relacionadas com a Azur, que foi basicamente o que nós mais demos na formação, fizemos algumas certificações e fizemos um mini-projeto para depois apresentarem aos nossos coordenadores de estágio na altura. Todos os que estagiámos estamos na empresa, entrámos em agosto e eu posso dizer que estou contente de estar onde estou. As condições com que integramos na empresa são as que foram anunciadas no programa, a BScule, inicialmente. Estou a gostar das tarefas, apesar de nem todas estarem relacionadas com a Azur, estou a gostar muito das tarefas que estou a desempenhar, inclusive até vou fazer outras formações dentro da empresa, outras certificações. Espero que vocês tenham muito sucesso, como nós tivemos, e espero que também consigam ter emprego como nós e que aprendam muito nesta área, porque esta área é o futuro. Obrigada, boa tarde. Olá a todos. O meu nome é Ana Pereira, tenho 30 anos. Ingrassei na primeira edição do Upskill, no curso de Java, no Porto. Se me perguntarem se a idade é um fator limitante neste curso, posso-vos dizer que não. Tal como já referi, eu tenho 30 anos e tinha colegas quer mais novos, quer mais velhos. E acho que todos tivemos, na nossa maioria, sucesso. Conseguimos concluir o curso com boas notas e ficar depois empregados nas empresas onde estagiamos, o que é uma mais-valia. No entanto, não posso dizer que tenha sido um curso fácil, pois para a maioria de nós foi o primeiro contato que tivemos com uma linguagem de programação, ainda para mais numa linguagem tão exigente como é o Java. E, apesar de tudo, estamos a falar de um curso intensivo que, em seis meses, nos torna aptos para entrar no mercado de trabalho. A nível de horário, não acho que tenha sido muito exigente. Tínhamos sete horas de aulas por dia, sendo que três horas e meia delas eram em autoestudo. Relativamente ao estágio, nos três meses de estágio que fiz na Deloitte, aprendi bastante. Aprendi linguagens novas, aprendi tecnologias novas. Acho que foi muito importante para a minha evolução dentro da área. Consegui ficar empregada na empresa no final desse estágio e tenho tido sempre um muito bom feedback relativamente ao meu trabalho. Portanto, acho que este curso de UpSkill nos prepara muito bem para esta nova etapa da nossa vida. Olá, o meu nome é Cátia Sai e eu fiz o curso em .net do Instituto Politécnico de Setúbal. A integração do mercado de trabalho foi bastante fácil porque eu acabei por ficar na empresa onde, portanto, fui contratada pela empresa que me deu o estágio. Fui recebida por uma equipa fantástica que ajudou ao meu crescimento, ajudou à minha integração nesta nova área e eu reconheceu também as competências que eu tinha do passado e soube, de facto, adequar, neste momento, trabalho como Business Application Engineer, trabalho como Developer. O curso de UpSkill é especialmente importante por isso, porque nos prepara para nós podermos trabalhar dentro da área, não forçosamente como Developer da linguagem que estamos a aprender, mas também para podermos aprender outras linguagens e outras ferramentas e podermos trabalhar dentro da área, mas noutras funções. Só tenho a recomendar o UpSkill e espero e desejo um bom acesso a todos. Eu ia pedir então também ao Manel, ao Miguel Galante e ao Ricardo Carvalho que ligassem o vídeo, porque quando nós projetámos aqui o vídeo, os testemunhos dos visitantes, ficámos com a nossa imagem desativada. E agradecer então a presença, a vossa presença aqui nesta ação de esclarecimentos. Estamos a começar à hora, estão a ver, 15h15. E connosco temos então o Ricardo Carvalho, que é Service Delivery Manager da DXC Technology, uma empresa tal e qual como a MintSight, no qual temos o Miguel Galante Oliveira, que é a Manager na área das Tecnologias Avançadas na MintSight. Ambas as empresas são participantes desde a primeira edição, e portanto renovaram também os seus pedidos para a segunda edição, e por isso conseguem ter aqui uma visibilidade e passar-vos aquilo que foi a experiência da primeira edição e aquilo que são as expectativas da segunda. E convidava então o Manuel a fazer aqui esta conversa com o Ricardo e com o Miguel Oliveira sobre aquilo que é o programa. Obrigado, boa tarde a todas e a todos. Bom, vamos falar depois, mais à frente, um pouquinho, mais salhadamente, de alguns aspectos do programa, mas eu penso que um dos temas que suscita sempre muita curiosidade do lado dos potenciais participantes é a forma também como as empresas olham para este programa e também o entendem dentro daquilo que é a sua procura constante por novos quadros e novos talentos para as empresas. Portanto, aqui se calhar a primeira pergunta e uma pergunta aberta que eu faria aos dois é qual é a vossa visão sobre este programa, o que é que motivou as respectivas empresas desde a primeira hora, até diria mais do que estarem motivados, terem sido também os próprios que contribuíram para aquilo que hoje em dia é a dinâmica deste programa. Como é que isso se insere naquilo que é a vossa estratégia em termos de capturarem novos recursos e o que é que esperam deste programa? Posso começar? Ricardo, não sei se queres que me dê-la. Ok, ok. Antes de mais, obrigado pela oportunidade para dar aqui o nosso testemunho da parte da DXC, daquilo que tem sido a nossa experiência até agora no programa Pseguil. Nós na DXC já temos, já há alguns anos em curso, um programa para a interação de estagiários, exatamente para promover a captação de talento mais jovem e quando tivemos conhecimento da criação deste programa, acabámos por fazer parte dele desde a sua gênese e não tivemos qualquer tipo de dúvida na altura de que faria sentido para nós. por um lado, e acho que isto acaba por ser uma dificuldade comum em praticamente todas as empresas deste setor, há falta de recursos no mercado e, por outro lado, também devido à importante componente social que o programa tem. Aqui acaba por ser um programa que resolve vários problemas e um deles acaba por ser exatamente a falta de recursos no mercado e a própria questão da requalificação de pessoas que estão em situações, algumas delas, complicadas, situações, algumas mesmo precárias e que têm aqui uma grande oportunidade de dar uma grande volta à sua vida. Acho que nisso o programa é realmente diferenciador. E aqui também a possibilidade, acho que aqui também uma grande diferença deste programa é a possibilidade das empresas, darei aqui o seu cunho, conseguirem participar na definição dos próprios modelos de formação. É algo que isso é... Estou aqui, como já foi dito aqui há pouco, Há aqui muitas entidades envolvidas. Nós tínhamos bastante curiosidade em perceber como é que tudo isto iria resultar e os resultados superaram claramente as nossas melhores expectativas. Em grande parte, por lá estar pelo teu trabalho, Manuel, pelo trabalho da Sandra e garantidamente não foi fácil. Houve aqui muito trabalho envolvido para conseguirmos articular isto tudo e praticamente todos aqueles que foram integrados a través do programa, os formantes do Upskill foram integrados, entretanto, nos nossos quadros. Os resultados têm sido muito bons e com base nisso também não tivemos qualquer tipo de dúvida em reforçar a nossa aposta para a 2ª edição. É um bocado isto que... A nossa experiência até agora foi um pouco esta. Entretanto, Miguel, também passo-te a palavra. Sim, já me roubaste quase tudo. Estou brincando. Não, efetivamente, eu penso que a opinião das empresas é muito... Acaba por ser muito idêntica. Nós, obviamente, também temos a MinSight, também tem alguns programas a decorrer e referentes de academias e de estágio. Portanto, a captação de talento é um desafio constante para todas as empresas. E este programa, requalificando pessoas, utilizando no bom sentido experiências, quer pessoais, quer profissionais, distintas, já com uma experiência de vida em grande parte das situações, uma experiência de vida muito importante, faz com que a capacidade de adaptação destes agora colegas do quadro, destas pessoas, esta capacidade de adaptação seja muito, muito boa na nossa experiência. Trazem um profissionalismo alto também, bastante alto. E nos projetos produtivos, onde já estão neste momento, trazem uma assertividade que não é, portanto, que é em primeiro emprego, que não é o caso, mas que é em primeiro emprego, ou com pessoas com menos experiência de vida, se calhar, essa assertividade não é tão marcante. Portanto, efetivamente, os resultados superaram as expectativas. Nós ficamos, lá lá, acima dos 80% em termos de integração nos quadros e cá estamos na segunda edição para aproveitar também, como é ovo, mas para ajudar neste programa que é, a meu ver, essencial para que as empresas consigam ser competitivas e consigam manter o seu lugar nos distintos mercados. Muito bem, Miguel, já agora que estamos aqui a falar, vou fazer uma pergunta que é uma particularidade, mas que eu acredito que alguns dos potenciais candidatos nos estão a ouvir, tenham curiosidade. Vocês são uma das empresas que pediram uma tecnologia que não é propriamente muito conhecida no mercado, chamada Appian, e então temos recebido muitas perguntas, que é o que raio de bicho é esse? Podes partilhar connosco o que é que estes profissionais para vocês significam e, efetivamente, o que é que eles vão fazer no dia-a-dia? O que é que é um bocadinho esta moda dos low-code em que o Appian se insere? É uma particularidade, mas eu não resisto a fazer esta pergunta porque sei que algumas das pessoas têm essa curiosidade. Bem, não é a minha especialidade, mas o Appian, efetivamente, é uma linguagem, portanto, low-code, de desenvolvimento rápido, não é? Se calhar conhecemos, se calhar não, portanto, conhecemos mais um OutSystems, por exemplo. Há diferenças, mas o Appian, efetivamente, hoje em dia tem uma procura grande, pelo menos nós sentimos essa procura, em diversos mercados, e nesta segunda edição voltamos à carga, entre aspas, com requisitos Appian e, inclusivamente, com um protocolo, vá lá, de nós próprios ajudarmos a formação de docentes para que aqueles próprios depois possam formar, formando-nos, passa a redundância. Eu, sinceramente, não consigo entrar muito, portanto, se quisermos fazer aqui uma analogia, aqui é uma linguagem de arrastar caixinhas, se quisermos, portanto, é algo que se explica desta maneira, com processos, com fluxos de processos, e que ajudam a uma definição desses mesmos processos e que, por baixo, levam a um desenvolvimento mais rápido, portanto, time to market mais rápido, menos custos para quem utiliza essa linguagem, e, portanto, sim, do nosso ponto de vista, é algo essencial e que tem uma procura muito, muito grande hoje em dia. Ok, portanto, em resumo, no fundo, o que estamos aqui a dizer é que hoje, em que os negócios se desenvolvem à velocidade da luz, como nós vamos dizer, também é preciso que haja métodos de desenvolvimento mais rápidos, às vezes para prototipagem, outras vezes não, porque é preciso rapidamente criar novos processos dentro de um contexto empresarial e, portanto, este tipo de abordagens que o Local nos permite, e o Appian é uma das tecnologias que permite, de facto, atingir esse objetivo, inser-se hoje dentro daquilo que é a estratégia de desenvolvimento das empresas, portanto, o que significa que quem se candidatar desta tecnologia tem, seguramente, pela frente um futuro interessante e, enfim, também não deixamos tempo de dizer que o objetivo é o início, quando nós aprendemos qualquer coisa nesta área é o início de uma carreira, porque, de facto, esta área é uma área de constante desenvolvimento e, portanto, os profissionais têm que continuar sempre em constante adaptação. Isto já me leva para a próxima pergunta, que agora passaria para o Ricardo, que é precisamente para que partilhe também um pouco connosco, como é que foi esta primeira integração deste primeiro lote de fundamentos, que a DGC, portanto, acabou por acolher, como é que ele sentiu um aspecto que, muitas vezes, ou muitas vezes, não diria muitas vezes, mas que nos foi passado até pelas próprias instituições de ensino superior, para os próprios professores, que era sentiram nos formandos, portanto, nas pessoas que estiveram dentro, participaram nesta primeira edição do UpSkill, uma motivação na forma como estavam nas aulas, como executavam os programas e os trabalhos, de facto, maior do que era usual nas turmas das pessoas que, normalmente, são nas universidades e, portanto, estão a frequentar o seu ensino superior, porque as pessoas sentiram que esta, de facto, era uma oportunidade também de trabalho e era uma oportunidade aqui única para mudarem e abordarem uma nova carreira. Ricardo, isto depois foi traduzido na empresa, na forma como estas pessoas entraram na vossa empresa, começaram a produzir e também sentiram um pouco este desafio, que este é um primeiro passo, mas que estão a entrar, de facto, numa área em que o aprendizado faz parte do dia-a-dia e, portanto, estão agora a começar aquilo que será um desafio para o futuro. Sim, sem dúvida. Essa era exatamente, a pergunta que colocas está exatamente relacionada com uma das grandes dúvidas que nós tínhamos em relação ao programa e que já sabíamos à partida, que só iríamos perceber como é que as coisas iriam funcionar quando, efetivamente, começássemos a receber os primeiros formandos, que era, a dúvida tinha a ver com o perceber de que forma é que essa heterogeneidade, ou seja, termos perfis muito diferentes, já com bastante background profissional, como é que essa experiência anterior, ou as experiências anteriores, como é que iriam encaixar naquilo que era a nossa cultura empresarial, não é? E desde a integração dos primeiros estagiários, nós rapidamente começámos a perceber de que essa experiência anterior, essa bagagem anterior, trazia bastante valor acrescentado, um bocado relacionado com aquilo que o Miguel estava a dizer há bocado, não é? São perfis diferentes, são pessoas que, na generalidade, vêm com mais, vou dizer, com mais garra, com mais vontade, nota-se isso, não é? Porque, de alguma maneira, aquilo que eu sinto é, um resenso licenciado, acaba um curso, tudo bem, teve a sua experiência académica, vai por uma empresa e, se quer dizer, de alguma maneira, pensa que a experiência que está a ter em determinada empresa, que há de ser igual ou muito parecida em todas as outras, e nós sabemos que não é assim, este tipo de perfil, nesse aspecto, como já teve experiências, outras experiências anteriores, acaba por, se calhar, valorizar mais aquilo que a empresa lhe dá e acaba por estar com muita motivação e muito agarro em aprender. Nesse sentido, uma das coisas, e isso acaba por ser aqui transversal a tudo aquilo que é o nosso programa de estágios, uma das coisas que nos interessa mais rapidamente conseguir avaliar nas pessoas que passam pelo nosso programa de estágios, é exatamente a sua capacidade de aprendizagem. Não tanto aquilo que conseguem entregar passados 15 dias, ou passado um mês, ou passado dois meses, mas sim a sua capacidade de aprendizagem e, sem dúvida, que o upskill, a formação que os formandos têm nos Politécnicos, não tenho dúvidas, consegui perceber isso, com base nos testemunhos dos formandos, que muitos deles, que já não estudavam há bastante tempo, e nós sabemos que, quer dizer, isto, passando bastante tempo sem uma pessoa estar habituada, ela está a aprender. O upskill durante aqueles seis meses eu sinto que faz realmente diferença, porque, como já foi dito aqui, até pelos testemunhos há bocado das formandas, não é fácil. Aquilo que é dito na maior parte dos casos é que as formações são difíceis, e ainda bem que isso são exigentes, e sem dúvida que isso depois acaba por se vir como uma rampa de lançamento para depois serem integrados nas empresas e continuarem a aprender de uma forma constante. Nós na DXC Technology tentamos ter equipas multidisciplinares. Quem vai para estas áreas, por exemplo, que estamos a falar, de desenvolvimento de software, muito dificilmente vai trabalhar apenas numa única tecnologia. Nós tentamos vender, entre aspas, essa ideia desde o primeiro dia que as pessoas chegam, ok, tu agora vais trabalhar em OutSystems, ou vais trabalhar em Java, ou vais trabalhar em .NET, mas, muito provavelmente vais ter que aprender outras tecnologias nos próximos meses, e lá está. Aqui só a pessoa realmente tendo bastante flexibilidade e tendo um... Procuramos ter, dessa forma, perfis bastante versáteis, não é? E as pessoas que têm vindo a ser incorporadas via Pskill, eu acabo de ficar surpreendido como é que, com a experiência profissional que tiveram, não é? Até à data, como é que têm tanta flexibilidade nesse sentido, e eu sei que alguns deles estão realmente a passar por situações exigentes e que têm prazos para cumprir, e ainda bem que é assim. Mas, lá está, não tenho dúvidas de que essa formação nos Politécnicos faz toda a diferença para eles conseguirem, de alguma maneira, ganhar ritmo, para depois ter uma integração, uma boa integração no mercado de trabalho. Isso é aquilo que tem sido aquilo que nós temos sentido do programa até agora. Ok, obrigado, obrigado. Miguel, ainda um pouco em linha com esta questão, como é que, do vosso lado, se podem partilhar aqui com dois, que também sentiram esta importância? Ou seja, estamos aqui a falar de pessoas que, tipicamente, não vamos dizer que foi 100% das pessoas que participaram na primeira edição do programa, mas, tipicamente, foram pessoas que foram requalificadas, portanto, tinham uma experiência profissional prévia, mas fora da área, portanto, não é assim do programa que a pessoa tenha conhecimentos prévios na área, é um programa de requalificação, portanto, esse não poderia ser, não faria sentido que fosse uma exigência. Mas, aqui um pouco em linha com o que o Ricardo partilhou, de facto, estas pessoas trazem uma experiência nova. Não é da área, mas não deixa de ser uma experiência de vida em determinados setores. Isso, para vocês, constituiu também uma surpresa? Constituiu algo que estavam à espera? Como é que valorizam também o terem pessoas que têm agora uma experiência prática, vivida de outros setores, nem não provavelmente só de trabalhar em tecnologia? Eu, mais pessoalmente, se calhar, não terá sido uma surpresa tão grande, porque eu já, eu penso que é essencial a experiência de vida, dá-nos isso mesmo, não é? Quando estamos em frente a um cliente, quando temos que lidar com a pressão, com o stress, com diferentes situações, com uma resposta, normalmente as respostas negativas são sempre mais complicadas, portanto, tudo isto, estes colegas trazem, já trazem, portanto, não é a curva de aprendizagem é, aprendem muito rapidamente, adaptam-se muito rapidamente. Isso, para mim, não foi uma surpresa assim tão grande, muito sinceramente. E os resultados, claro que não é um 100%, portanto, tivemos situações singulares que não, pronto, que não resultou, que também faz parte, faz parte, mas mais de 80% resultaram e a integração nos projetos foi muitíssimo positiva, muitíssimo positiva. Em relação a um, e não estou a, como é que eu ia dizer isto, sem, por isso, suscetibilidades, em relação a recém-licenciados ou não, portanto, não é, não há melhores nem piores, mas trazem, estes colegas da Pisciclo trazem, efetivamente, uma garra diferente, uma, se calhar, se calhar, porque estão já numa fase de vida em que vem este projeto como uma, e nós já o dissemos, mas como uma nova oportunidade e, se calhar, uma oportunidade mais próxima da última oportunidade, portanto, vêem isto como uma, e agarram-se, efetivamente, a esta situação, a este programa, com unhas e dentes, se quisermos, e isso depois é transformado em profissionalismo, em produção, em, solicitam-nos também mais, portanto, nós temos também mais, nós empresas, mais responsabilidade no acompanhamento, porque o acompanhamento em estágio e depois em projeto tem que continuar a existir, como é óbvio, não é, tem que, portanto, e eles próprios pedem-nos isso, e tudo isto é uma experiência, mesmo para nós, a empresa, mesmo para nós no site, foi uma experiência muito, muito boa, e é isto que nos traz este programa, efetivamente, não sei se divaguei aqui um bocadinho na resposta, mas é isto, é isto, é muito positivo, muito positivo. Foi ótimo, ok, Miguel, muito obrigado. Bem, também estamos a caminhar aqui para o fim deste nosso slot, que tem a ver com os testemunhos aqui também das empresas, portanto, é evidente que há aqui uma última pergunta que eu tenho que vos fazer, farei o autor, começo agora pelo Ricardo, que é, há sempre, nestas coisas, há sempre dúvidas das pessoas que se candidatam ao programa, mas efetivamente, vou ser contratado, não vou ser contratado, nós temos sempre a preocupação de passar a uma mensagem que é uma mensagem muito clara, não há certezas em nada na nossa vida, não é, nós temos que lutar para conseguir conquistar essas certezas, e esse é o primeiro ponto, é nós percebermos isso precisamente, quer dizer, que temos que ir à luta. Agora, ao ir à luta, também queremos ir à luta sabendo que, se de facto tivermos sucesso do nosso lado, da forma como nos damos e nos entregamos ao programa, que do outro lado, quando se fala em contratação e em vagas, de facto isso corresponde a uma realidade, portanto, nós estamos aqui só a tentar fazer um programa muito bonito, só para preencher aqui números em termos de formação, o upskill de facto não é isso, não é um programa de formação, é um programa de carreira profissional, e portanto, a pergunta que fica sempre no ar é, mas efetivamente as empresas vão contratar? Isto no final do dia, vou ter a oportunidade, agora que provei durante a formação, que de facto atingiu os objetivos, vou ter a oportunidade de levar dentro da empresa, que posso contribuir para o sucesso a empresa, portanto, começando aqui pelo Ricardo. Ricardo, em termos da primeira edição, porque já passaram pela primeira edição, como é que foi esta integração destes colegas, como é que foi esta passagem no fundo ao quadro também, no conjunto destes colegas, e quando vocês estão a participar nesta segunda edição, também partilharem connosco, e com quem nos está a ver e ouvir, o que é que é o vosso objetivo, em termos também, deste conjunto de vagas que vocês estão a criar no programa? Sim, em relação a isso, Manuel, eu costumo, para quem começa no nosso programa de estágios, eu costumo desmistificar um bocadinho a questão, e explicar de que nós, através do nosso programa estágios, quer dizer, nós acabamos de fazer um investimento grande naquilo que é a formação das pessoas, e com base nesse grande investimento que é feito, só nos faz sentido se a ideia, no final, se for a de contratar a pessoa, nem sequer nos faz sentido de outra forma. É sempre essa a nossa vontade, aqui, e os oportunidades estão lá, e as necessidades estão lá, porque nós temos trabalho real para entregar, aqui acaba por estar nas mãos de cada um dos formantes, ou estagiários, conseguir durante o período de estágio, mostrar-nos realmente que está alinhado com aquilo que são as nossas necessidades, e eu aqui vou dizer que é muito mais importante convencer-nos, vai, entre aspas, de que ao nível de soft skills, que tem aquilo que é necessário, principalmente, falando da experiência de estágio connosco, no âmbito do upskill são apenas três meses, como sabemos, os três meses passam num instante, e nesse aspecto acaba por ser aqui uma dificuldade acrescida para nós, de conseguirmos num período tão curto tempo, conseguimos avaliar as pessoas, mas mesmo tendo em conta que são três meses, em grande parte dos casos, praticamente todos, ao final de um mês, dois meses, este é um programa que eu acabo por seguir de forma muito próxima, começo logo a receber feedback de que a pessoa tem uma atitude, uma boa atitude, tem um bom espírito de entreajuda, uma boa capacidade de comunicação, essas acabam por ser as soft skills que diria que são mais importantes para nós, ao nível da capacidade técnica, a pessoa poderá não estar ainda no ponto, gostaríamos que estivesse, mas para isso, para isso temos tempo, aqui a nossa ideia é ver sempre uma perspectiva de continuidade, e eu costumo dizer, nós não estamos aqui para olharmos para isto como um estágio de três meses, ou para um estágio de seis meses, nós estamos a ver aqui uma perspectiva de anos, não de meses, nós queremos que a pessoa faça o estágio connosco, que seja integrada nos nossos quadros, e que possamos contar com ela e que faça uma carreira connosco, só nos faz sentido dessa forma, por isso, respondendo diretamente à tua pergunta, só nos faz realmente sentido contratar todos os formantes que possamos, fica apenas dependente, entretanto deixei de vir aqui o Manuel, está com dificuldades técnicas. Ainda está com algum problema de ligação. Mas obrigada Ricardo, acho que sim que abordaste aqui o tema. Bem, nós também estamos aqui com, deixem-me cá ver aqui o nosso horário, nós íamos começar então agora, ainda temos aqui quatro minutos. Então, se calhar aqui nestes últimos quatro minutos, eu pedi-vos, não tinha combinado com o Manuel, mas acho que é sempre importante, conselhos é que vocês davam aos candidatos, que isto é uma sessão vocacionada para candidatos. Temos cerca de 200 pessoas connosco, conselhos é que vocês gostariam de achar, e agora invertia. Começava com o Manuel e o Miguel e depois com o Ricardo. Certo. O Miguel, politicamente correto e também pode ser assim um bocadinho mais… Não, 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 não. Não, não, mas o que quer dizer, eu acho que podemos passar uma mensagem mesmo muito direta. Sim, claro, claro, não direto, mas isso eu sou, isso eu sou sempre. Pelo menos tem de ser. Portanto, a formação, dos testemunhos que eu ouvi dos agora colegas, a formação, há sempre coisas a melhorar, claro, pronto, mas a formação não é fácil, é algo exigente e é assim que tem de ser. Portanto, tem que haver efetivamente uma aposta nessa formação, nos seis meses, porque como o Ricardo disse também, embora em estágio se aprenda muito, mas são três meses, pronto, não é assim tanto tempo como isso. Nós sabemos que em projeto duas, três semanas de algo que corre mal em três meses é algo que pode ter efetivamente impacto. E este corre mal, não estou a dizer da capacidade demonstrada pelo formante, estou a falar algo no projeto que atrasou duas, três semanas e já roubou ali tempo ao estágio. Portanto, eu diria entregarem-se de cabeça na formação e depois, obviamente, em estágio concordo que as soft skills são essenciais, como o Ricardo referiu, sem dúvida, da formação depois vem a capacidade de aprendizagem para, mais a nível técnico, aí é algo que também é importante que nos demonstrem isso. Mas a entrega, eu estou sempre a falar nisto porque é efetivamente o que eu acho que é de ressalvar mais. A entrega, o profissionalismo, não haver aquele receio que se notem nos mais jovens quisermos, ou nos receiam licenciados, agora coisas mais práticas, de colocar as questões, de nos desafiarem também a nós, empresas, aos seus projetos, ao próprio projeto, etc. Portanto, esses seriam os meus conselhos. Já agora aproveito só para, em relação ao ponto anterior que o Ricardo falou, de referir também que isto fica, esta capacidade é muito notória. Nós, por exemplo, na MinSAI tivemos uma necessidade de uma turma que já estava formatada para a linguagem A, de reformatarmos para a linguagem B, e fizemos-o internamente, mas essa reformatação também foi a requalificação como quisermos, com a bagagem que traziam, foi fácil, foi um investimento, mas que está efetivamente a dar já frutos, e é esta a questão mesmo, nós, empresas, investimos porque a captação de talento é essencial hoje em dia, e, portanto, isto para nós, empresas, não é uma… acho que ninguém gosta de perder tempo, portanto, quer nós, empresas, quer candidatos, quer todos os stakeholders envolvidos nesse programa, nesse projeto, portanto, isto é um investimento de toda a gente, e, efetivamente, é isto que nós queremos, é investir, candidatos investam também, selecionem as empresas que acham que fazem sentido para a vossa carreira futura. Não vou selecionar nada, Miguel, tu não induzes os candidatos em erro. Desculpa, mas, 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 mas tenham, tenham essa, tenham essa, pá, não tenham receio. Cabeça, com profissionalismo e… E dedicação. E dedicação, que é isso que nós precisamos todos. Ricardo, e o teu conselho? Ó, Manel, tu como disse, caíste um bocadinho, eu pedi, e já estávamos mesmo aqui na reta final, pedi só para darem aqui os conselhos aos candidatos. Muito bem, te fizeste muito bem, porque eu tive aqui um problema de internet, e, portanto, já estou de volta. Acontece, não é? Bem, eu vou, eu vou tentar ser mesmo muito, muito resumido, porque já estamos aqui em cima do tempo limite, mas, enfim, eu resumiria, basicamente, uma questão de atitude, não é? Se tiver que dar só um conselho, diria, terem a atitude certa, e vou dizer que, em relação à atitude com que chegam, não é? A uma empresa, eu vou dizer que evitem ter uma atitude passiva, reativa, não é? Em que, basicamente, ficam à espera que tudo aconteça, e que o trabalho vos seja entregue, e que vos sejam apresentados os problemas, tenham, terem de ter ao máximo uma atitude proactiva, ok? Onde não ficam, se veem que há uma dificuldade, levantem a mão, peçam ajuda, pesquisem. Pesquisem, acho que isso, durante um período tão curto de tempo, como são os três meses, não tenho grandes dúvidas de que será aquilo que mais, dará uma maior visibilidade, não é? Do vosso trabalho, é o realmente não se conformarem, o não se limitarem àquilo que vos é apresentado, mas irem atrás. Eu, claramente, sinto isso em alguns dos formantes que temos no Upskill, e isso acaba por ser bastante diferenciador, e, quer dizer, isto não se aplica só no âmbito do estágio do Upskill, aplica-se a tudo na vida, não é? Acho que isto, nós, para conseguirmos superar aquilo que são as nossas limitações, para conseguirmos chegar aos nossos objetivos, temos uma atitude sempre de procurar ir mais longe, de dar o extra mile, eu diria que se vierem com essa atitude, isso acaba por se notar, mesmo num curto período de tempo, e, sem dúvida, que poderá fazer a diferença, e esse é o meu conselho. Olhem, eu sei que já estamos mesmo, já ultrapassámos aqui o tempo de dois minutos, mas eu queria só fazer uma pergunta derradeira, porque há muitas questões sobre estas, e depois, então, passávamos para a última fase de testemunhos de formantes, e depois o Manel, então, faz uma introdução, faz uma apresentação mais detalhada também, de como é que está a decorrer a segunda edição do programa, e que eu acho um macro-cronograma, oferta formativa e tudo mais, mas era, sobre como é que vocês estão a integrar os formantes, ou como é que esperam integrar os formantes Upskill, agora da segunda edição, já tem um modelo de integração definido, vai ser um modelo de trabalho híbrido, trabalho remoto, como é que tem, como é que decorreu, e como é que estou a pensar que isso aconteça no futuro? Agora, começava por ti, Ricardo, para ser ao contrário. Em relação a isso, bem, como nós sabemos, quer dizer, contra esta situação pandémica, isto temos a dar um bocado para a frente e para trás, não é, consoante a evolução da pandemia, e em relação a isso, nós na DXC, aquilo que basicamente estamos a tentar promover, será uma situação híbrida, sim, em que a pessoa acaba por ter uma, trabalhar num modelo flexível, ainda não temos exatamente fechado em comodos, mas provavelmente também será algo adaptado à área onde a pessoa está, ao projeto onde a pessoa está, ou seja, não será, não será uma solução que se aplicará a todos os nossos colaboradores, mas passará por uma situação flexível, só que aqui lá está, nós, inclusive, há relativamente pouco tempo, estávamos a trabalhar no sentido de conseguir avançar mais nesse sentido, de conseguirmos, como tivemos a oportunidade de desconfinar, como sabemos há relativamente pouco tempo, já estamos com alguma esperança de voltar a uma nova normalidade, seja lá isso ou o que isso for, que ainda estamos todos a tentar descobrir o que é que isso vai ser, agora no futuro próximo, entretanto, com esta situação da nova variante, tudo isso voltou um bocado atrás, mas não temos grandes dúvidas de que passará por um modelo desse tipo, acho que é aquilo que fará mais sentido no nosso setor, na nossa companhia, ainda estão um bocado, algumas incertezas no ar, não é? Claro, era o que nós também estávamos aqui a dar conta, aqui no chat era justamente isso, depende também dos projetos, daqui até lá, mas Miguel, não te quer roubar a cidade? Sim, é um bocadinho, é um bocadinho mesmo, nós temos um modelo híbrido, não temos nada fixo em relação de X dias por semana, ou X semanas por mês, temos um modelo híbrido, e neste momento eu penso não estar enganado ao dizer que, se não os 100%, neste momento, se não os 100% dos upskills da primeira edição, mas muito próximo disso, mas eu até diria os 100% que estarão remotos. Mas pronto, mas é um bocadinho o que o Ricardo disse, depende um pouco das funções, depende um bocadinho como é que isto vai evoluir, neste momento temos um modelo híbrido, mas grande parte da minha site está, está remota. Portanto, eu diria que no curto prazo será assim, mas há sempre aqui reticências. Claro. Manel, dás-me então licença que a gente passa aqui, ou queres terminar aqui com algum comentário? Não, eu penso que o essencial que foi dito, o objetivo aqui era ouvir as empresas, e também, para quem nos está a ver e ouvir, perceberem que, de facto, as empresas estão neste programa, porque querem estar, e porque precisam de recursos clarificados, e, portanto, esta é efetivamente uma real oportunidade de emprego, acho que essa é uma mensagem muito clara que aqui foi transmitida, e, portanto, acho que com isso concluímos aqui muito bem esta fase aqui deste nosso webinar, passá-te agora para avançar com os testemunhos, e depois voltamos então a falar um bocadinho do que é que se vai seguir em termos do programa. Exato. Já conseguiste ver o fecheiro? Já recebeste o fecheiro? Não, qual fecheiro? Sei. O fecheiro que vais utilizar a seguir. Bem, mas, entretanto, passava então, pedia então para passarmos então a segunda, aqui a nossa segunda conjunto de testemunhos de formantes. Olá, sou a Maria, tirei o curso de CRM no Upskill, Dynamics 365. Primeira questão, se o Upskill é para todos? Acho que não, que não é para todos, daí temos que fazer testes, lógica, inglês, etc, exatamente porque o curso não é para todos. Eu, pessoalmente, diria que é preciso um gosto, um gosto pela tecnologia, que é preciso um gosto por aprender, um gosto pela mudança, porque estes são cursos que vão estar sempre a evoluir, nós vamos estar a trabalhar em tecnologia e, portanto, a mudança irá fazer parte das nossas carreiras. Se o curso tem limite de idade? Na minha opinião, não tem, percebo que isso seja um problema, para quem é mais velho, eu tenho uma colega que entrou comigo e tem mais de 40 anos, tinha pessoas no meu curso com mais de 50 anos, aqui tem tudo a ver com as skills, ou seja, se nós formos bons, o mercado, neste momento, precisa destas skills que vocês irão aprender no curso e, portanto, essa é que é a parte que interessa mesmo. Aqui também os formadores poderão ter um papel muito importante, porque muitas vezes têm, eles próprios têm contactos, têm contactos também, muitas vezes, nas empresas onde vocês estão a trabalhar e, portanto, se vocês forem bons e deixarem passar isso no curso, eles vão sempre recomendar-vos e vão ser, dizer-vos sítios onde vocês poderão ser uma mais-valia. Se os cursos são muito difíceis? Acho que aqui depende muito do curso, eu tirei um curso de CRM, Low Code, não achei muito difícil, mas acho que tem tudo a ver com a dedicação que pomos e com o tempo que pomos no curso. Também há muito material online, ou seja, para além dos formadores, podemos tirar dúvidas, etc., mas também há muita informação online e convém até muitas vezes falar que os formadores e perguntar que informação é que é FIG digna, onde é que nos podemos informar mais, onde é que podemos saber mais. Isto também mostra interesse e, normalmente, os formadores são super acessíveis nisso. Se o horário era muito exigente? Eu, pessoalmente, não achei o horário muito exigente, pois também tem muito a ver com o tempo que dedicamos ao estudo. Na minha opinião, pronto, aqui depende, mais uma vez, dos cursos. A única vez que eu tive de despender mais do que as oito horas foi em projetos práticos, em que eu realmente tive que... Nós tínhamos problemas das próprias empresas e tínhamos que utilizar o programa para resolver esses problemas e, portanto, aí era um trabalho em equipa e posso ter gasto um bocadinho mais do que as quatro horas que eles nos dão para estudo, mas também não... isso nunca aconteceu muitas vezes e foi sempre para entregar um trabalho melhor. Como é que foi a minha integração na Deloitte? Foi muito boa mesmo. A Deloitte é incrível nisso, na forma como integra as pessoas, dão sempre um buddy, depois também nos dão um coach, mas pronto, aqui é mesmo... tem tudo a ver com as pessoas, o que é realmente numa equipa que as pessoas são super acessíveis, sempre que eu tenho dúvidas as pessoas são super disponíveis, fazem perguntas a saber se eu estou bem, também os dou muito, vou ser sincera, ter entrado com os meus colegas do UpSkill, nós entrámos cinco e eles têm sido aqui quase como um apoio, portanto, sempre que eu estou menos confortável, também os tenho a eles e isso é uma coisa que eu aconselho no curso é falarem uns com os outros porque se algum de vocês tiver a oportunidade de ir com outro colega isso é uma grande mais-valia. Depois aqui, como é que tem sido a minha adaptação na empresa em relação às minhas funções? Nunca me senti fora de pé, ou seja, eu até integrei num projeto que trabalhava com o CRM diferente daquele que eu aprendi, ou seja, eu trabalhei com o Salesforce, mas nunca me senti fora de pé, também tive sempre uma equipa para me apoiar, mas senti que o curso me deu todas as bases para eu me sentir confortável em qualquer função que eu tivesse. Portanto, aqui um programa de CRM tem sempre diferenças, mas a base é sempre a mesma e eu neste momento até estou a aprender mais o Salesforce e estou a gostar imenso, mas a base é sempre a mesma. O que é que eu faço com as suas minhas funções na Deloitte? Vou ser sincera, na Deloitte fazemos um bocadinho de tudo. Portanto, eu aqui já fiz development, já tive também mais na equipa funcional, já fui tester, também já fiz propostas para clientes, aqui o motto é aprender, portanto, é isso que temos que estar preparados, é para estar sempre a evoluir e sempre a aprender e isso foi o que a Deloitte me estava. Olá, sejam bem-vindos a esta sessão. Venho-vos falar do Upskill tendo em conta a minha experiência como formanda da primeira edição. O programa Upskill destina-se a qualquer pessoa que esteja em situação de desemprego ou subaproveitada no local de trabalho e na carreira em que está. O acompanhamento dos formadores aos formandos é impecável, é fácil progredir se não tivermos dificuldade em pedir ajuda. A estrutura do curso é bastante simples de seguir, não tenho que ter receio de serem novatos porque faz parte de um crescimento. Neste momento estou dentro da empresa a formar-me numa outra linguagem para ser então integrada noutros projetos. Olá, o meu nome é Tiago Fonseca e fui aluno da primeira edição do projeto Upskill na vertente Cloud Computing lecionada pelo ISCTEC. Durante a primeira edição do curso pude conhecer e aprender com pessoas que eram tanto mais novas do que eu, que tenho 27 anos neste momento, como com pessoas que já tinham o dobro da minha idade. A verdade é que existe uma notável necessidade por parte das empresas em juntar aos seus quadros candidatos que têm perfis variados, havendo vantagens em ambas as extraordinidades do espectro etário e também com os mais variados background. Falando especificamente sobre o curso que eu frequentei de Cloud Computing no ISCTEC, não considero que tenha sido um curso necessariamente difícil, embora exija uma dedicação em full time por parte dos formantes e houve sempre uma vontade grande também dos docentes e da organização em adaptar o curso e os módulos às necessidades tanto das empresas como dos alunos, assim como aos resultados das avaliações que vão acontecendo ao longo do curso. As aulas, no meu caso, decorreram no período da manhã em Rio de Moro, no polo do ISCTEC, que está nas instalações da Startup de Sintra. Tínhamos cerca de três horas e meia de sessões letivas durante a manhã, sendo atribuído depois trabalho autónomo para desenvolvermos ao longo da tarde. Mesmo durante a tarde havia também sempre a possibilidade de tirar dúvidas com os docentes de forma assíncrona enquanto desenvolvíamos este mesmo trabalho autónomo. Sobre a integração na empresa, apesar de algumas dificuldades burocráticas naturais e que são inerentes ao desenvolvimento do curso e ao início dos estágios, a Microsoft deu-nos todos os recursos necessários desde o início para termos uma integração rápida nos processos da empresa. Estou em contato constante desde o início com elementos da minha equipa, desde outros engenheiros e o meu manager, outros managers também, por exemplo, assim como com representantes dos recursos humanos que estão sempre disponíveis para ajudar com todo o processo de integração. Neste momento estou num role de Support Engineer de Azure Active Directory em Account Management na Microsoft Portugal. Lido diariamente com casos de suporte de todo o mundo integrado sempre com a minha equipa e também com as restantes equipas espalhadas pelo globo e entre as tarefas que desempenho. Então, temos o troubleshooting de problemas de autenticação, por exemplo, usuários, tudo relacionado com Account Management em Azure AD e também com o aconselhamento, por exemplo, de clientes sobre as várias ferramentas disponíveis para este mesmo produto. Tudo isto integrado com as várias reuniões que vamos ter diariamente e com todo o contacto que temos com a empresa e com os restantes intervenientes externos também. É isso. Muito feliz por estar a trabalhar na Microsoft. Olá, o meu nome é Vitor, eu tenho 29 anos e fui um formando da primeira edição do Upskill. Falando sobre o curso, eu tenho a ideia que o curso, pelo menos para mim, foi bastante exigente. Portanto, sim, os cursos, na minha ideia, é um curso que é para toda a gente, há de dedicação, ok? e porque o curso é um pouco difícil, sim, mas, havendo vontade e dedicação, creio que é facilmente ultrapassável. Acabando o curso, a integração na empresa correu muito bem. Esforcem-se porque vale efetivamente a pena. Neste momento estou num projeto que está a correr tudo muito bem e pronto, eu estou contente. Desejo-vos a todos muita sorte e apostem nisto porque vale a pena, de facto. Obrigado. Manuel, então convidava-te então novamente para te juntares aqui a nós, com a câmera ligada. Já deves ter aí a capacidade de descer. Não, não tenho. Ah, agora tenho. Já está. Tenho. Tenho, senhora. Eu, entretanto, tenho estado aqui a fazer algumas respostas no Q&A. Dar conta que eu não respondo a nada que está no chat porque temos aqui tantas no Q&A e eu pedi para colocarem no Q&A que é mais fácil para nós irmos respondendo. E algumas dos temas. Nós, quando chegamos aqui à fase de esclarecimentos, então eu também abordarei, lembrarei, direi ao Manelo o que é que as questões que aqui temos. Então, novamente, olá a todas e a todos. Vamos aqui passar rapidamente por alguns pontos-chave do modelo organizativo do programa Bicil. Penso que com isto algumas das questões vão ser respondidas. As restantes, como a Sandra referiu, vamos tentar depois na ponta final no Q&A responder ou, se não for o caso, depois colocaremos nas fax no nosso site. Pronto, eu penso que esta introdução acabou já por ser feita melhor do que qualquer slide e da voz através dos testemunhos que tivemos aqui, quer de colegas, quer de empresas, e que de alguma forma justificam uma primeira pergunta que pode existir, que é, mas por que este programa? Qual é a razão deste programa? Efetivamente, este programa tem como base aquilo que é a realidade atual, aquilo que é uma dinâmica que existe em termos de tudo que tem a ver com o digital e que faz com que a transição para o digital esteja desde o programa de moderno, esteja agora no plano de recuperação e resiliência, portanto, é algo que está presente em todos os aspectos da economia nacional que é fundamental para as empresas, para o sucesso das empresas, quer aquelas que trabalham diretamente nesta área ou que prestam serviços a outras empresas, quer aquelas que no seu dia-a-dia, no seu negócio, precisam de utilizar plataformas de sistemas de informação e de comunicação e, portanto, isso é fundamental para aquilo que é o mercado e o sucesso e o sucesso das empresas é o sucesso do país e o sucesso do país passa pelo sucesso das pessoas e, portanto, tudo isto acaba por estar aqui muito interbligado e, de facto, as pessoas são aqui o ponto focal e o ponto central daquilo que será o sucesso das empresas e o sucesso do país e o sucesso da nossa economia. Mas, posto isto, o que é o papel e deixando aqui as pessoas que têm tal respeito aqui fundamental em todo este processo, mas o que é que é o papel, então, dos outros intervenientes? O papel das empresas é um misto aqui, é um misto de responsabilidade social porque as empresas também estão inseridas na sociedade, portanto, devem contribuir também para o bem-estar da sociedade, mas também muito porque há uma necessidade efetiva que as empresas hoje em dia têm. Há falta de recursos qualificados. Como nós falamos muitas vezes em desemprego, é bom que se diga que há setores da economia, o setor das tecnologias de informação não é o único, mas é claramente um daqueles onde há falta de recursos humanos. As empresas precisam de mais pessoas para trabalhar nos seus projetos e isto é uma realidade. E, portanto, o programa assenta nesse pressuposto e parte daí. Portanto, este programa, o upskill, parte das empresas. Essa é a sua realidade. E parte das empresas como parte das empresas porque há as empresas que se perguntam em primeira instância onde é que precisam de pessoas. Quais as áreas onde precisam e onde vão ou estão disponíveis para contratar pessoas. Esta é a primeira pergunta que é feita e é feita às empresas. E é com base nessa resposta das empresas que se desenrola depois a dinâmica do programa e que passa por uma segunda fase identificadas essas áreas de trabalhar agora com as instituições de ensino superior porque dentro do programa upskill foi definido que a formação será por princípio ministrada nas instituições de ensino superior porque também tem esta função perante a sociedade que é transmitir conhecimento e ajudar a sociedade também naquilo que é um requisito fundamental hoje em termos de sucesso que é conhecimento portanto trabalhar a seguir com as instituições de ensino superior para que agora em conjunto com as empresas definam qual é que vai ser o âmbito daquela formação e portanto que se viabilize aquela formação portanto é o passo seguinte é este trabalho que é feito com as instituições de ensino superior portanto o upskill não parte de uma receita pré-feita se quiser porque a instituição o politécnico a universidade a B ou C tem a formação em A, B ou C portanto vamos aproveitá-lo não é evidente que os formadores o conhecimento que existe lá é abrangente portanto vai ser utilizado mas a formação em si é específica do upskill é desenhada pela instituição de ensino superior em conjunto com as empresas que estão a pedir aquele conjunto de conhecimentos ou aquele conjunto de pessoas com aqueles conhecimentos portanto este é o papel aqui das empresas e das instituições de ensino superior em primeira instância em do programa e depois a seguir logicamente o Estado também tem aqui uma participação fundamental porque através do IFP toda a subsidiação da criação das ações de formação e da bolsa que é paga aos formandos é executada pelo Estado e como eu referi através do IFP que desde a primeira hora se associou e enfim aplaudiu esta intensiva das empresas porque de facto o upskill em si começa como primeira ideia começa a doar das empresas com as empresas que colocaram esta ideia em cima da mesa e portanto a partir daí cria-se também do ponto de vista do programa necessário financiamento para que ele evolua e com isso obviamente e voltando sempre ao ponto central que são as pessoas permitir que haja um conjunto de pessoas que sejam requalificadas em termos daquilo que são as suas competências base e com isso que lhe seja dada uma nova oportunidade de empoderamento profissional portanto estas são as características essenciais que permitem que o upskill exista e seja executado então quando falamos em formação o que é que é esta formação é uma formação eu volto sempre a repetir ela não está moldada há de início portanto ela é feita entre as instituições de ensino superior e as empresas é trabalhada em conjunto aponta-se para uma formação que terá tipicamente uma organização de seis meses mas precisamente porque ela é feita à medida podem ser seis meses podem ser cinco podem ser seis meses e meio portanto tipicamente nós apontamos para seis meses isto não é religioso não é rigoroso formação a formação pode ver aqui variações mas tipicamente terá seis meses em sala de aula portanto seis meses no contexto da instituição de ensino superior seguida de mais três meses e também aqui estes três meses se podem estender em situações específicas específicas a seis naquilo que nós designamos por formação em contexto de trabalho é uma integração já na empresa é já no local de trabalho e com a equipa com que a pessoa vai trabalhar mas logicamente numa primeira fase tem que haver aqui algum acompanhamento destes formantes também por isso é que nós designamos esta componente como formação em contexto de trabalho como eu referi que segue aos primeiros seis meses que são que correm na instituição de ensino superior o programa upskill porque parte desta necessidade de contratação e portanto isto implica exigências muito grandes ao nível da qualidade das pessoas estamos a dizer que em seis meses temos que transmitir um conjunto de conhecimentos que permitam estas pessoas irem para as empresas e começarem a produzir e isso só se faz com uma dedicação total portanto as pessoas que entram no programa e já começando a responder a alguma questão eu posso fazer isto em part-time posso fazer isto à noite não, não pode isto é uma opção de vida e portanto a pessoa com dentro do upskill tem que assumir uma dedicação total ao programa tem que assumir que vai estar durante as sete ou oito horas de trabalho de facto a trabalhar no programa e a trabalhar na sua formação e portanto para que isso também seja possível este programa tem associado uma bolsa uma bolsa de formação que é paga através do IRP que é equivalente ao salário mínimo nacional e o objetivo desta bolsa é só este é permitir que efetivamente as pessoas tenham dedicação total ao programa e portanto faz parte das suas características fim deste período de formação na instituição de ensino superior a pessoa continua a receber a bolsa durante a formação em contexto de trabalho na empresa e depois espera-se é esse o objetivo também que está definido para o programa que a pessoa seja integrada nos quadros da empresa e é dada às empresas como objetivo um salário que incluindo o suficiente de alimentação por um salário de entrada que incluindo o suficiente de alimentação deverá ser de 1.200 euros mensais mas obviamente que a partir daí é aquilo que o mercado está diria-se sendo um mercado dinâmico neste ano de salário sabemos que é algo que está sempre em cima da mesa mas portanto a partir daí a pessoa está num mercado de trabalho que é competitivo e portanto que sendo competitivo gera também perspectivas interessantes em termos desta desta componente uma outra pergunta que muitas vezes nos fazem é que empresas é que estão é que participam no programa nós neste momento temos cerca de 50 empresas a participar no programa portanto estão aqui são aqui referenciadas quais são quais são as empresas que estão a participar neste momento no programa nós não podemos a partir de identificar e dizer que a pessoa vai ficar na empresa A isto já respondendo também a uma das questões que foi colocado na empresa A B ou C porque estas empresas estão associadas a diferentes áreas de formação e portanto e muitas vezes na mesma área de formação nós temos mais do que uma empresa portanto só no fim da formação é que é feita depois tipicamente tipicamente a alocação da pessoa à empresa há o tipicamente aqui significa que há situações em que nós temos turmas dedicadas também acontece no programa o que é que significa uma turma dedicada significa que uma destas empresas numa determinada tecnologia pediu um mínimo de 15 formantes portanto ou seja naquela tecnologia vai a partir de contratar um mínimo de 15 pessoas e isso dará possibilita-nos pelo menos a criação de uma turma dedicada para essa empresa pode acontecer que efetivamente a pessoa entre numa turma dedicada aí já sabe à partida em que empresa vai ter a oportunidade de desenvolver depois a formação profissional em contexto de trabalho nos outros casos são várias empresas e só no RIN é que nós faremos depois essa alocação questões que costumam ser colocadas também nesta fase ah está bem mas se eu aprender isto é um programa de tecnologia portanto significa que eu tenho conhecimentos prévios de programação ou de cloud ou disto ou daquilo não não é esse o pressuposto é um programa de requalificação o que é que isto significa também precisamente que quando o programa formativo é desenhado entre a empresa e a instituição de ensino superior se parte desse princípio portanto tudo aquilo que são os requisitos base para aquela tecnologia ou aquele objetivo em termos de formação tecnológica tudo o que são os requisitos base são colocados no programa como formação inicial são os módulos iniciais dessa formação portanto não não é necessário conhecimentos prévios de formação outra pergunta é ah mas eu posso assistir remotamente não atenção aqui obviamente isto é by definition pois a realidade a realidade chama-se pandemia e portanto muitas vezes obriga-nos a alterar os nossos planos faz parte da vida também temos esta capacidade de adaptação e portanto efetivamente poderá haver situações em que a formação passa para remoto mas basicamente que seremos obrigados por questões sanitárias por definição ou a psiquil e a formação presencial e a formação presencial também por dois motivos primeiro porque quer queremos quer não a pessoa estar em sala de aula obriga um foco uma dedicação maior e depois porque também ajuda a desenvolver um aspecto que é complementar mas que é muito importante na vida e na dinâmica de uma empresa que é o trabalho em grupo que é a pessoa ser ajudada e ajudar os outros e portanto essa dinâmica de desenvolvimento também acaba por ser quer mais no campo dos chamados soft skills mas acaba por ser importante e o ser em sala de aula também permite desenvolver esse tipo de capacidades como eu referi obviamente em situações de pandemia como aquela que atravessamos tudo isto terá de ser ajustado mas estas são pelo menos as linhas orientadoras em termos do programa dito isto não significa que não haja componentes da formação que possam ser dadas até em learning aquilo que nós designamos por blended learning portanto ou seja há um formador há alguém que é responsável pela formação que acompanha que está em sala de aula mas poderá haver depois um conjunto de instrumentos de learning que são colocados à disposição dos formantes para determinadas componentes da matéria isso dependerá sempre da área tecnológica mas isso isso poderá acontecer mas é sempre dentro deste enquadramento de sala de aula outra pergunta que nós chamamos de fazer é se existe tal que alguma forma ou se faz sentido que eu venha a desenvolver algum tipo de competências prévias sim faz todo o sentido faz todo o sentido até porque estamos a falar muitas vezes de pessoas que já pararam de estudar há algum tempo e portanto faz sentido recuperar alguns conhecimentos pronto hoje em dia temos muita informação disponível na internet que nos permite este tipo de apoio nós temos em parceria porque é uma das empresas que colaboram com o Upskill temos a Accenture desenvolveu um portal dentro da sua área também de responsabilidade social desenvolveu um portal gratuito de acesso com um conjunto de ações de formação em e-learning que nós recomendamos volto a dizer não é obrigatório não é não é não é o único existem mais mas este pelo menos porque nos foi colocado à disposição portanto foi foi-nos colocado à disposição por parte da Accenture também a integração deste portal portanto nós damos esta indicação a que as pessoas podem previamente antes da sua ação antes ou mesmo depois durante a ação de formação se quiserem perguntar alguns conhecimentos podem e devem utilizar este tipo de plataformas pronto a última questão eu já respondi há pouquinho que é no fundo se posso escolher a empresa não não é suposto por suposto eu escolho a área tecnológica para onde vou a empresa depois será uma consequência dessa minha escolha e não propriamente o inverso como é que então do ponto de vista da sua dinâmica o programa o programa este ano e isto é uma alteração face à primeira edição este ano criámos aquilo que nós dizíamos ciclos de candidatura e o que é que significam estes ciclos de candidatura novamente e referindo aquilo que já foi dito o programa em si começa com as empresas a identificarem as suas áreas de necessidade como a velocidade para cada uma das empresas é própria como muitas vezes há uma empresa que pode até ter uma determinada ideia depois de repente surgiu um projeto ou dois ou três projetos que obrigam à necessidade de abrir vagas noutras áreas e isto é muito dinâmico então quisemos criar aqui também algo que fosse adaptável a esta dinâmica do mercado e das empresas portanto o que é que isto significa que nós começamos com um conjunto de empresas que fecham um conjunto de vagas em determinadas áreas formativas e em paralelo continuamos a trabalhar com essas empresas ou com outras na criação de outro conjunto de ações de formação não ficamos à espera para ter todas as ações definidas antes de lançar a edição do programa portanto isso permite-nos criar esta lógica de ciclos portanto há um primeiro ciclo que passa pela definição com um conjunto de empresas de quais são as ações de formação que são adequadas para as necessidades que ela tem com isso são criadas turmas e é aberto um processo de candidatura portanto este será e o que decolou agora foi este primeiro ciclo nesta nossa segunda edição portanto o primeiro ciclo correspondeu precisamente deste trabalho com as empresas definir as áreas de formação com as instituições de ensino superior definir os conteúdos formativos abrir o ciclo de candidaturas e agora proceder e já vamos falar um pouco sobre isso proceder à análise destas candidaturas e à sua integração nestas turmas que já foram criadas em paralelo estamos a criar novas turmas para o segundo ciclo para que sejam disponibilizadas depois mais vagas para que as pessoas possam concorrer a essas vagas portanto do ponto de vista do desculpa aqui isto do ponto de vista dos formandos ou dos candidatos a formandos o processo passa pela sua inscrição no portal no portal upskill e depois pela realização de um conjunto de testes que basicamente e os testes até aproveito o slide seguinte que diz no fundo sumariza o que é que são os testes que as pessoas vão executar são testes que basicamente avaliam da capacidade de raciocínio lógico da capacidade de raciocínio indutivo e também da sua capacidade no inglês porque quer que não quer não inglês há muita literatura nesta área que é inglês mas não é só isso hoje em dia a maior parte das empresas e mesmo as empresas portuguesas trabalham para fora portanto trabalham para projetos noutros países noutros continentes e portanto o inglês acaba por ser aqui a língua comum em termos de comunicação portanto não só em termos de acesso a mais conhecimento como também em termos depois de comunicação nestes projetos portanto as empresas consideram que o inglês ao mínimo o mínimo do inglês é um requisito de base que deve ser que deve existir por parte dos candidatos portanto este são um conjunto são quatro provas no fundo que as pessoas são sujeitas e nessas provas nós temos depois um resultado e aqui vamos ser realistas por notarem há mais uma pessoa que tem 89 e uma pessoa que tem 89,5 há grandes diferenças não, não há mas nós temos que ter do ponto de vista do programa algo que seja transparente do ponto de vista de ordenar as pessoas portanto não é provavelmente pela primeira letra do nome não faria sentido e portanto ordenamos por aquilo que é a avaliação neste portal e portanto é a partir desse ranking que as pessoas são depois colocadas neste processo de entrevista a entrevista em si portanto implica que a pessoa teve que ter em termos do portal mais do que 49,5 mais do que 50% em termos de avaliação e no inglês uma avaliação também de B2 ou superior portanto a partir daí é entrevistada será entrevistada por um técnico de recursos humanos do IFP e ou por um técnico da empresa portanto no caso das tais turmas dedicadas que eu pedi há pouquinho a entrevista será conjunta será feita pelo IFP e pela empresa nos outros casos será feita somente pelo IFP que não é uma entrevista de validação uma entrevista quase binária quer dizer é 0 ou 1 a pessoa passa nesta fase ou não passa se passar entra na lista para a integração da turma na tecnologia que se selecionou e a partir daí entrará na ação de formação portanto a dinâmica então é esta processo de candidatura análise é feita com base na primeira opção dos candidatos portanto até a área tecnológica que o candidato identificou em primeiro lugar é feita a entrevista a partir daí e respeitando a sua ordenação é colocada na turma se a turma estiver fechada e a pessoa não tiver sido colocada então nós numa segunda volta portanto depois de termos feito este primeiro exercício com todas as primeiras opções dos candidatos passaremos à análise da segunda opção dos candidatos para tentar também através dessa segunda opção fechar as turmas que tiverem ficado em aberto e portanto a partir daí concluir o ciclo respectivo fechando todas as turmas em que para onde temos pedidos de empresas e para onde temos candidatos a garros fechado esse ciclo desde que existam pedidos de empresas ou se tiver ficado alguma turma apesar destes dois passos não tenha sido fechada com sucesso então cria-se um novo ciclo de candidaturas e o processo continua uma outra questão que nos tem sido colocada é o que é que acontece aos candidatos não colocados os candidatos não colocados transitam automaticamente para o ciclo seguinte e portanto serão integrados depois também no mesmo processo que ocorrerá no ciclo seguinte do ponto de vista do cronograma macro que nós temos portanto aqueles que já participaram sabem que em novembro nós fechámos o primeiro ciclo de candidaturas do upskill em dezembro estamos a realizar todo o processo de entrevistas estamos a procurar e tínhamos esse objetivo em termos de programa e queremos mantê-lo ter uma primeira turma a começar em dezembro e portanto uma turma que estava mais adietada também do ponto de vista das empresas envolvidas e do seu programa formativo portanto mantemos este objetivo de ter a 17 de dezembro a primeira turma a entrar em funcionamento que será o de CISM no ISCPEC portanto estes candidatos a esta ação de formação terão o seu processo mais rapidamente desenvolvido mas volto a dizer as entrevistas continuarão durante o mês de dezembro e a primeira semana de janeiro portanto em janeiro espera-se que as restantes ações de formação deste primeiro ciclo possam começar e em janeiro também queremos começar o processo de candidatura para as ações do segundo ciclo como eu referi todas as pessoas que não forem colocadas e que se tenham registado no sistema para este primeiro ciclo vão transitar automaticamente mas pode haver novos colegas novas pessoas que se candidatem ao programa e essas portanto poderão fazer durante o portanto do mês de janeiro para que o objetivo seja novamente agora todo o processo de entrevistas vai decorrer em fevereiro portanto repete-se um pouquinho aquilo que eu preferi para o primeiro ciclo portanto em fevereiro desenvolvem-se sobre o processo de candidatura e em março começarão as ações de formação do segundo ciclo questões que nos têm sido colocadas quando é que eu saber se sou colocado aqui nós temos que pedir que esperem algum tempo portanto já perceberam que isto é complexo do ponto de vista da sua execução este tema das entrevistas demora algum tempo temos que concluir antes de efetuar a colocação das pessoas e antes de percebermos se conseguimos colocar a sua primeira opção ou se temos que depois utilizar a sua segunda opção e portanto com exceção desta turma que eu te referi que será a Daut System a generalidade dos casos só no início de janeiro é que nós iremos ter possibilidade de comunicar o que é que é a conclusão deste processo uma outra pergunta que nos tem sido colocada é posso mudar-me a seleção de tecnologia barra curso se já estiver colocado não portanto como devem calcular isto ficaria um processo infindável se nós autorizássemos portanto aparentemente a pessoa está colocada nós fechamos a turma portanto isso corresponde a um ato real de fechar a turma e de consolidar depois o início daquela ação de climação portanto não é possível mas se não for colocado sim se não for colocado sempre que nós queremos um novo ciclo de candidaturas até porque se abrem novas opções tecnológicas haverá um período que nós comunicaremos no site em que daremos oportunidade que as pessoas possam mudar as suas opções tecnológicas ou e selecionar dentre as novas que vierem a ser abertas naquele ciclo uma outra pergunta que nos tem em sítio é se posso retirar os testes isto é um ponto que nós pondrámos muito neste momento que os posso dizer é que sim em princípio vai ser disponibilizar essa opção manteremos esta informação também sempre disponível no site e portanto as pessoas que não tiveram sucesso nos testes poderão ir repetir e os outros também a primeira que se abre esta opção qualquer pessoa que achar que deve repetir os testes o poderá fazer do ponto de vista também das ações de formação elas estão no site mas rapidamente nós neste primeiro ciclo e o upskill tem também um pouco este objetivo é evidente volto a dizer este objetivo depende sempre das empresas mas o objetivo é que se criem ações de formação por todo o país ou seja que as vagas que as empresas vierem a abrir também se situem por todo o país hoje em dia nós sabemos que com o trabalho remoto ou mesmo que seja um trabalho híbrido quer dizer uma parte remota uma parte em escritório que isso é possível também achamos e as empresas também cada vez mais consideram ter centros de competência fora deste texto litoral ou este mesmo acordo que é muito importante e essa é de facto uma tendência que tem existido e que nós também fomentamos em termos do programa as pessoas não têm forçosamente que sair da sua área de residência porque querem vir trabalhar em tecnologia temos que criar condições para que isso aconteça noutros pontos do país infelizmente em termos do upskill temos hoje em dia um conjunto de vagas portanto quando nós dizemos que temos por exemplo começando lá no norte alt-system em Bragança correspondem a vagas que uma dada empresa neste caso quer criar em Bragança na área de alt-system não é a formação em Bragança para que depois a pessoa venha para Lisboa quer dizer poderá vir se for uma opção de vida mas a ação de formação existe porque há vagas em Bragança para que as pessoas possam ficar a trabalhar em Bragança como existe porque há vagas em Braga enfim embora aqui Braga e Porto pela sua distância significa na prática as pessoas podem ter a formação em Braga trabalhar no Porto ou vice-versa portanto não é esse o tema mas por exemplo em Viseu significam vagas em Viseu em Faro significam vagas em Faro portanto estas são as ações de formação que estão previstas no primeiro ciclo e que foram objeto de candidatura portanto quem se candidatou já para este primeiro ciclo selecionou estas áreas tecnológicas para o segundo ciclo estamos a trabalhar e atenção este slide produz aquilo que são as áreas em que nós estamos a trabalhar só daqui se calhar mais uma semaninha uma semana e tal é que nós teremos a certeza relativamente a todas elas mas estamos a trabalhar para que se alargue também o leque em termos de opções de formação em particular aqui em áreas que têm a ver com CRM que têm a ver com o chamado ERP quer na portanto de SAP quer na portanto de Primavera portanto há aqui um conjunto de áreas formativas novas que nós estamos a trabalhar para as conseguir concretizar e novamente dispersas ao longo de todo o país pronto esta informação ficará também disponível no site à medida que formos concretizando portanto a viabilidade destas ações de formação eu volto-vos sempre a dizer que elas dependem não só portanto no fundo se quiserem para elas estar aqui significa que o primeiro pressuposto já foi atingido para o primeiro pressuposto as empresas apresentaram necessidades nestas áreas portanto isso existe e por isso é que elas estão aqui em análise o passo seguinte aqui é de facto com as instituições de ensino superior trabalhar para viabilizar que esta formação possa existir só para também perceberem porque é que isto às vezes é complexo e temos muitas vezes dificuldade em ser deixativos na resposta sim, não mas esta área de formação vai acontecer ou não vai acontecer estamos a falar aqui muitas vezes em áreas de formação em que as próprias instituições de ensino superior não detêm todas as competências são áreas do produto áreas muito muito focadas num determinado produto e em competências dentro desse produto e nós próprios em termos do programa temos que encontrar com as instituições de ensino superior formas de formar os próprios formadores da instituição de ensino superior ou de encontrar alguém que possa administrar estes módulos e ao efetuar essa formação também possa formar os professores das instituições de ensino superior e os professores também aprendem antes de serem professores é importante que se crie esta dinâmica para que na próxima edição se calhar já seja mais simples organizar estas áreas de formação mas numa primeira fase temos que conseguir assegurar efetivamente também essa transferência de conhecimento para as instituições de ensino superior e como podem ver temos aqui áreas que têm a ver com produtos específicos de Salesforce que é uma plataforma de CRM de Primavera que é uma plataforma que é uma empresa hoje em dia já não é já não é 100% portuguesa mas é uma empresa portuguesa na área do chamado ERP mas temos aqui coisas particulares como o Guidoalho e o Mandu que são plataformas viradas para a banca ou viradas para os serviços que embora tendo uma base de Java implica um conhecimento específico dessa plataforma e que estamos a prever que sejam criadas por exemplo em Leiria que aplicam este trabalho mais profundo com as instituições de ensino superior portanto o upskill não é nesse ponto de vista um problema fácil de organizar mas também é isso que o torna aqui único e mais atrativo pronto portanto esta é a visão sobre aquilo que estamos a prever para o segundo ciclo muitas vezes também nos perguntam mas que guidelines no fundo é que nós podemos aqui dar relativamente às áreas para onde as pessoas se devem candidatar pronto isto é muito pessoal é uma resposta muito pessoal a pessoa também tem que pensar um pouquinho em que áreas é que gostará de trabalhar sendo certo quando falamos em tecnologias de informação pode começar a trabalhar numa área em particular mas depois há de evoluir que é sim que a dinâmica deste setor é de facto esta agora aquilo que nós podemos aqui dar alguma recomendação a esta não tenham medo desconhecido não faz sentido ter medo desconhecido aqui tudo é desconhecido por definição estamos a lançar o apelo a pessoas que estão fora do setor é que não têm conhecimentos prévios portanto não estejam à procura só de coisas porque ouviram falar ou já da toda a gente ouvi falar alguns na vida não fiquem presos vão procurar hoje em dia há muita informação dispersa na net portanto procurem o que é que são estas outras siglas o setor está cheio de siglas portanto são as coisas que se aprendem de modo o setor é assim mas o que é que significam estas siglas o que é que isso significa até em termos da experiência própria quer dizer se eu já trabalhei nas áreas de recursos humanos anteriormente pronto se calhar aqui faz sentido que eu olhe para uma área de ERP na sua companhia de recursos humanos ou se eu trabalhei na área de vendas se calhar faz sentido que eu olhe para uma formação na área de CRDM porque tenho uma experiência prévia profissional que me pode ajudar a conhecer melhor depois os conceitos que aquela tecnologia implementa portanto sejam abertos nesse aspecto aquilo é a mensagem acho que é a única que nós podemos dar e também em termos da sua localização geográfica não fiquem sempre à espera de Lisboa e do Porto obviamente que nós temos menos candidatos quando olhamos para um faro quando olhamos para Bragança portanto é evidente que aí há menos candidatos e portanto se quiserem a concorrência é menor esta é a realidade da vida portanto olhem também para essas localizações com carinho e tentem ver se faz sentido em cada um dos casos olhar para uma dessas para uma dessas localizações e aqui uma última mensagem que acho que é importante que se passe que é não estejam à espera de facilidades portanto o upskill é e nós ouvimos alguns testemunhos pela sua essência pela sua exigência é duro tudo neste sentido de ser exigente quer dizer são seis meses dedicação da vida que tem que dar porque estamos a falar é evidente não vamos dizer que isto é uma licenciatura porque não o é quer dizer sei que é realistas mas estamos a dizer que em seis meses formamos um profissional numa área tecnológica específica para o colocar no mercado para o colocar no mercado de trabalho e dar-lhe uma perspectiva de emprego portanto é evidente que isto vai exigir das pessoas uma dedicação muito grande e portanto essa é uma das mensagens que nós temos sempre que passar vão ser duros neste sentido duros no sentido de uma dedicação total porque é aquilo que eu vou ter que dar quando estudo na sala de aula mas é aquilo que eu vou ter que dar fora da sala de aula também porque se calhar vou ter que fazer muito trabalho de investigação por mim há se calhar conhecimentos de base que eu não tenho e que vou ter que aprofundar para conseguir acompanhar a matéria mas no fundo no fundo aqui são seis meses que podem mudar a minha vida podem mudar a vida de uma pessoa e é esse o aspecto também muito motivador da própria perspectiva que nós sentimos que em alguns casos estamos a conseguir mudar a vida das pessoas mudá-la para melhor dar-lhe uma perspectiva de carreira e num setor que é um setor de um dinamismo tremendo e que tem de facto e que terá no futuro próximo em termos de geração de oportunidades de trabalho e inúmeras oportunidades a serem criadas portanto as pessoas que entrarem neste setor seguramente terão uma perspectiva de vida que será interessante que será interessante pronto penso que do ponto de vista daquilo que eram os pontos principais do programa procuramos sintetizar aqui nestes nestes slides e eu agora passava à Sandra Sandra? Sim, muito obrigada eu tenho estado aqui estão-me a ouvir? Sim eu estou a ouvir pelo menos não sei se conseguiste ir apanhando por aí as perguntas que foram surgindo agora já me estão a ouvir estão-me a ouvir agora? Agora estou a ouvir Sim, perfeitamente Ah, ok desculpem é que eu estava aqui na dúvida se o botão estava carregado estava on se estava off às vezes não se isto fosse on-off era mais simples não era mais intuitivo agora muta muta só fica na dúvida eu tenho estado aqui até claro com toda a fúria a responder às questões que nos colocaram mas ó Manela há aqui uma que eu acho que era bastante importante nós explicarmos com calma porque é difícil explicar por escrito por mais que nós tentemos esclarecer os candidatos por escrito são processos complexos e portanto eu diria que era útil se tu pudesses explicar como é que nós fazemos o processo de validação e de entrevistas dividindo por turmas dedicadas e turmas partilhadas porque isso tem toda a influência no processo não é? Aquilo que eu estava a dizer assim di-level de resposta de helicóptero a todas as pessoas que nos perguntam é que nós quando terminámos as candidaturas portanto no dia 26 de outubro até começámos a fazer algum trabalho prévio antes nessa semana que antecedeu não é? que já se aproximava ao fim das candidaturas nós aquilo que procurámos foi analisar o número de candidatos por curso vou dizer mesmo por curso que é mais fácil pela sua opção pela sua oferta pela sua primeira opção de tecnologia local portanto por curso e tentamos sempre validar as candidaturas com o candidato do candidato mais bem classificado no resultado dos testes para o candidato menos bem classificado nos testes com base na sua primeira opção imagina alguém que escolheu vou simplificar Java em Évora que não há não há Java em Évora ainda não deve haver sou eu que já vou aqui inventar uma ou Java na guarda que não há de certeza que é mesmo para facilitar portanto nós ordenamos todos os candidatos com base na sua classificação nos testes os candidatos de Java da guarda e depois o IFP daquela região da guarda verifica cada uma das candidaturas verifica se os documentos estão corretos se os dados inseridos na plataforma correspondem ao cartão de cidadão se o currículo VITAI também está se a pessoa não for de nacionalidade portuguesa se também se acrescentou o certificado de habilitações e por demais não é? Até agora tudo bem não é Mano? Muito bem até agora tudo bem E depois à medida que vou fazendo essa validação vou chamando os candidatos para entrevista e portanto é normal que à medida que nós vamos fazendo as entrevistas ou que vamos fazendo esta validação em entrevistas que possamos começar a fazer ficar isto no caso das turmas partilhadas que é mais fácil nos casos das turmas partilhadas que não há entrevistas de empresas para não gerar aqui confusão à medida que nós vamos tendo candidatos aprovados dentro desta ordem nós vamos fazendo a pré-alocação por assim dizer à turma Agora se temos uma turma de 15 e tivemos 90 candidatos nós não vamos entrevistar os 90 candidatos para esta turma não não vamos esse é um ponto de vista bom então para já deixem-me fazer até aqui uma ressalva prévia que nós reconhecemos que pode estar a causar também aqui alguma confusão portanto como sabem existe um portal de registro portanto um portal de candidato onde as pessoas podem ver na sua avaliação que tiverem depois da sua avaliação que é depois da sua evolução este portal está em desenvolvimento portanto aqui temos que conversar sim já perceberam que o upskill é um programa muito dinâmico e portanto até agora nós não tínhamos nenhum sistema de suporte não tínhamos tido condições para o desenvolver nesta edição começámos o desenvolvimento mas começámos portanto o desenvolvimento não está completo e portanto admitimos que há aqui alguma informação em termos de portal que às vezes podem não ter a clareza que deveria ter e que esperamos que venha a ter para as pessoas mas o processo em si desenvolve-se da forma como a SANA está a referir quando aparece no portal a invalidação do IFP não significa em entrevista significa que é um trabalho prévio que tem que ser feito de validação dos certificados de validação que a pessoa colocou da documentação que a pessoa colocou se tem certificado de residência em Portugal vale no caso ser uma pessoa não natural de Portugal portanto toda a documentação que é colocada é isso que significa em processo de validação depois desse processo de validação passa-se de facto para o processo de entrevista e o processo de entrevista aqui pode demorar um pouco que há turmas há ações de formação que têm 15 mas há outras que têm 20 há outras que têm 40 vagas em aberto e portanto nós temos que fazer evoluir esse processo damos sempre preferência portanto quando dizem a distinção se existir na mesma tecnologia uma turma dedicada e uma turma parqueada damos sempre preferência à turma dedicada e porquê? porque precisamente o processo de entrevista dessa turma é mais complexo porque é feito pela empresa e pelo IFP e a empresa tem obrigatoriamente que aprovar o candidato no fundo se quiserem faço uma analogia porque é real isto que eu vou dizer isto é como se fosse uma vaga de emprego estou-me a candidatar numa vaga de emprego naquela empresa portanto é normal que a empresa me entreviste e que a empresa perceba-se eu tenho aderência àquilo que também é do ponto de vista da empresa a sua lógica de funcionamento interno a sua cultura interna portanto essa entrevista também serve para isso e portanto aí é mandatório que a empresa aprova aquele candidato é como se estivesse não há certezas volto-vos a dizer não há certezas não pensem nisso não tenho que trabalhar duro não pensem que há certezas mas há a partir de eu vou dar um primeiro passo para ser integrado naquela empresa porque se a formação em si correr bem eu vou ser integrado em formação profissional em contexto de trabalho naquela empresa e à partir de eu serei contratado para aquela empresa portanto esta entrevista inicial é quase como se fosse uma entrevista de empresa ou de emprego e portanto demora tempo e é exigente pronto esta entrevista é sempre feita pela empresa e pelo IFP pode acontecer que este candidato não seja aprovado pela empresa mas seja aprovado pelo IFP se for aprovado pelo IFP continuará no programa e poderá integrar uma turma não partilhada no programa pronto com isso é que nós damos sempre referência do ponto de vista da execução do programa portanto não há pessoas para aí para efetuar as entrevistas todas em paralelo portanto temos que se sequenciar de alguma forma portanto começamos pelas entrevistas nas turmas dedicadas e depois passaremos então para as turmas partilhadas portanto só na ponta final destas entrevistas é que nós começamos a ter uma noção claro de quem é que vai ficar colocado na turma e só a partir daí é que nós podemos começar a comunicar às pessoas que vão ser colocadas na turma como inclusivamente pode haver aqui situações depois de desistência portanto as pessoas que vão ser colocadas vão saber mais rapidamente que foram colocadas as pessoas que não foram colocadas não significa que não venham a ser até na sua segunda opção mas não vão ter essa comunicação pronto nós gostaríamos que o portal desse estas indicações para ser mais simples da qualidade de estar informada não vai ser possível portanto não vamos conseguir pelo menos com este primeiro ciclo ter esta informação desconei-la no portal portanto o que nós pedimos é terão que nos dar aqui algum tempo igual algum tempo aqui significa até à primeira semana de janeiro para terem notícias haverá alguns que vão ter entretanto portanto aqueles que entretanto forem colocados nas turmas vão sendo informados os outros não se esperem não significa que o não vão ser significa que o seu processo pode estar um pouquinho mais atrasado e vai durar um pouco mais de tempo claro e ao Manuel e temos aqui uma diferença também bastante grande que tem a ver com as turmas partilhadas e as turmas dedicadas queres-se dar aqui uma breve explicação não penso que a explicação é que no fundo já está na sua licença já está dada portanto as turmas as turmas dedicadas correspondem a um pedido de uma empresa para uma determinada tecnologia portanto é só aquela empresa que vai ter ou aquela turma vai ser toda da mesma empresa portanto o que significa como eu referi na prática a entrevista da empresa é como se fosse uma entrevista de contratação portanto a empresa vai ter que dizer sim eu aprovo que esta pessoa na minha turma passa aqui a impressão portanto isso é que caracteriza a turma a turma dedicada e portanto o processo de entrevista aqui é sempre conduzido pelo IFP e pela empresa e a empresa tem de aprovar aquele candidato portanto é isso também essa é uma das questões que nós aqui tínhamos justamente era essa se as entrevistas também eram realizadas só com o IFP ou se também tinha alguém das empresas só tem as empresas no caso das turmas dedicadas no caso das turmas partilhadas nesta fase não é só o IFP e um candidato que não tenha a sua entrevista aprovada pela empresa imagina um candidato sim pronto foi foi o que eu referi sendo a entrevista será por norma sempre realizada com a presença pode ser até virtual pode ser como nós estamos aqui a fazer sim mas será sempre com a presença do IFP e da empresa se a pessoa não for aprovada pela empresa mas for aprovada pelo IFP ter-se a sua continuidade no processo continuará e agora uma de duas coisas pode acontecer ou existe também uma turma partilhada neste caso naquela mesma ação de formação e a pessoa será integrada nessa nessa que o vamos dizer assim para essa turma ou se não existir será depois na segunda volta portanto tentaremos integrá-la na sua segunda opção pronto mas a pessoa continuará no processo não será integrada naquela turma isto se a empresa não aprovar se a empresa aprovar será automaticamente integrada nessa turma Ok então outra questão que assim é perfeito para não ter aqui até que lá vamos respondendo sobre a prioridade do género feminino que se mantém a regra que nós adotámos na primeira edição em caso de empate na classificação nós daremos sempre primazia prioridade ao género feminino Sim vamos lá ver essa nós não não damos propriamente chamamos de prioridade de género embora embora em caso de empate se faça sempre aqui não lembro Paulo e se faça sempre aqui um apelo a que o género feminino tenha uma participação maior quer dizer não faz sentido quer dizer do ponto de vista deste setor da economia que exista uma representação para ter uma redução porque ela situa-se na casa dos 20% em termos globais em termos do upskill por acaso conseguimos ter um pouquinho mais estivermos já na primeira edição mais mas não faz sentido que exista esta discrepância e portanto fazemos sempre aqui um apelo mas um apelo pela positiva porque o género feminino participa mais ativamente e portanto se candidato no fundo em primeira instância até deste primeiro passo se candidato porque a partir dali sabemos que tem condições para acabar por ser selecionado do ponto de vista do programa em si não existe propriamente aqui uma preferência existe em situações de igualdade como a senhora ainda referiu existe este critério que é um critério complementar em situações de igualdade se tivermos por exemplo uma turma de 15 pessoas e para colocar essas 15 chegamos ao 15º e temos duas pessoas com a mesma avaliação então autoriza que utilizaremos esse critério mas é um critério final sim sim era isso era isso que eu queria dar conta também portanto o mais importante é que se candidatem isso é que é importante e nós até temos aqui até agora temos registrado uma boa afluência do género feminino ao programa Pseguilo que é uma coisa que nos deixa bastante felizes comparativamente com aquilo que é às vezes a presença de mulheres em áreas de STEM bem há aqui também mais do que uma questão eu já respondi a algumas mas continuo a ver aqui de pessoas que se candidataram mesmo registraram a sua candidatura no mesmo último dia da candidatura e portanto e como não realizaram os testes até o final do dia que é até o final do dia 26 atualmente a sua candidatura não evoluiu para o primeiro ciclo portanto todos esses candidatos que não fizeram ainda os testes só poderão agora realizar os testes quando reabrirmos as candidaturas para o segundo ciclo em janeiro e nessa altura é que podem fazer os testes e serão lançados os seus resultados dos testes no portal de candidaturas até lá têm que aguardar da mesma forma os candidatos do primeiro ciclo de candidaturas que quiserem repetir os seus testes não é? que era o tal tema que estavas a dizer que estávamos agora aqui a avaliar como é que vamos executar essa possibilidade de repetição de testes eu acho também que seria útil alertar desde já que nós não teremos hipótese de dar a opção do candidato de escolher a nota que quer ficar a nota dos primeiros testes ou dos segundos testes ou seja se eu tenho 60% e quiser melhorar por assim dizer a minha nota nos testes eu vou arriscar com a repetição dos testes não é Manuel? porque nós não vamos dar a hipótese de haver esta escolha correto não não será provavelmente de escolha isso que diria eu também do ponto de vista do programa uma dinâmica mais difícil portanto é uma opção do candidato isso foi muito discutido e sim portanto a tendência será abrir essa possibilidade mas será a responsabilidade do candidato se considera que deve repetir os testes repete os testes e nós iremos sobrepor à avaliação que temos a nova avaliação pronto essa será a regra que vamos fazer exatamente bem outra questão que nós temos aqui tinha a ver com as alterações dos níveis de inglês do nível de inglês o facto de termos formações com nível B1 outras formações com nível B2 o que é que nos queres dizer também sobre estas diferenças de requisitos de admissão nos cursos e a tal possibilidade que podíamos ter dado dar de baixar esta exigência para assim dizer o requisito que existe é B2 portanto sobre isso não há dúvida esse é o requisito que existe o que está referido e que se mantém é numa situação e há de ser uma situação extrema que penso que não acontecerá por aquilo que temos visto em termos dos resultados que temos tido e dos candidatos que temos tido numa situação extrema que poderá se vamos admitir que há uma determinada ação de formação que o número de candidatos que foram aprovados não é suficiente para aquilo que são as vagas abertas podemos ver com a empresa se aquele requisito pode descer um pouquinho neste caso descer para o nível como referi isto é uma situação final será também sempre ela se acontecer será divulgada no próprio será informada no próprio site mas será uma situação que terá de ser vista caso a caso a ação não será expectável que aconteça mas poderá vir a acontecer se na alguma das ações de formação na alguma das regiões em particular nós não conseguirmos de facto a turma fique fechada com os candidatos com a avaliação B2 Ok bem outros temas eu estava aqui respondendo também a coisas simples não é que é nós também já falamos várias vezes sobre isto mas tem a ver com as formações que estão previstas para o segundo ciclo de candidaturas tudo depende daquilo que forem os pedidos registados das empresas não é nós já indicámos no site do Upskill provisoriamente as turmas que vão estar disponíveis qual julgamos que vão estar disponíveis no segundo ciclo portanto se forem a candidatos podem ver qual é que é as ações que já estão confirmadas para o segundo ciclo de candidaturas temos recebemos aqui também uma pergunta sobre se não iríamos tendo uma oferta formativa na Covilhã nós já temos alguns pedidos para a Covilhã não é Manuel estamos a tentar ver se conseguimos juntar mais pedidos de empresas que permitam viabilizar a turma porque foi como o Manuel explicou isto trata-se de um puzzle nós recebemos os pedidos das empresas não é na APDC e depois tentamos ver se reunimos o conjunto mínimo de 15 pedidos para a mesma tecnologia para o mesmo local portanto só se tivermos 15 pedidos de recursos para a Covilhã na mesma tecnologia conseguimos abrir essa formação aquilo que eu acabei por indicar aqui que se aplicar a Covilhã aplica-se a qualquer outra geografia é que sempre que temos alguns pedidos concretos procuramos depois também fazer um reforço de contactos nas empresas tecnológicas e não só tecnológicas mas empresas que possam ter aqui uma utilização intensiva de tecnologia e ver se elas não querem também aderir ao programa depois o que é que nós temos aqui temos a ver com com a questão do cronograma portanto nós também já partilhámos aqui no website do programa o macro cronograma iremos também desmobilizar este vídeo e a tua apresentação que utilizaste agora para que as pessoas possam rever com calma mas na verdade o processo não é tão rápido como nós desejaríamos não é? Nós até tivemos aqui a expectativa inicial quando idealizámos estes ciclos de candidatura de que abriríamos logo um ciclo de candidatura quase a seguir ao outro mas depois começámos a perceber que temos mesmo que fechar um ciclo para ver quais são os candidatos que transitam para o segundo ciclo apesar do processo poder não estar concluído e se calhar isso vai acontecer também não é Manuel? Possivelmente pode haver turmas que ainda não tenham o processo completamente concluído e nós abrimos o segundo ciclo de candidaturas enquanto está ainda a terminar a colocação ou a pré-colocação dos candidatos para aquela turma e portanto isto acaba por demorar sempre o seu tempo porque queremos dar a possibilidade a quem não for colocado no primeiro ciclo de poder depois fazer a sua opção para o segundo ciclo se bem que também há um outro aspecto que eu acho que é importante que tem a ver com não há priorização na ordem de candidatura portanto uma pessoa inscreva-se no primeiro dia no segundo ou no último dia de candidatura não há qualquer prioridade não é? A única ordem que nós utilizaremos e que temos estado a utilizar será sempre os resultados nos testes e portanto a partir dos resultados dos testes poderemos iniciar o processo de seleção para aquela formação depois temos aqui várias questões relacionadas com o valor da formação o facto de se estarem desempregados ou sofrer o subsídio de desemprego ou não vejam por favor a área de facts the frequent asked questions no nosso site do subsídio que nós temos as respostas para esta para esta questão e o que é que temos aqui mais? Importante dizer que fizemos uma atualização na segunda-feira Ah, muito obrigada exatamente Por favor portanto podem consultar todas as páginas com a informação bastante atualizada Sim isso foi uma excelente chamada de atenção portanto eu estou a dar conta que há coisas que estão no website mas nesta nova versão que a colega acabou de referir nós atualizámos o site na segunda ou terça-feira na segunda-feira e portanto há muitas questões que estão completamente novas Deixa-me cá ver o que é que temos aqui mais Quais são os critérios que definem a aprovação ou a reprovação na entrevista? O que é que nós podemos dizer a resposta a isto Manuel? Na entrevista basicamente uma vez a entrevista realizada pela empresa obedece àquilo que são os requisitos que a empresa tipicamente pretende mas eu também diria que sobre essa componente os aspectos de motivação os aspectos da forma como a pessoa aborda esta oportunidade de emprego o discurso que vai ter vai ser fundamental aqui também se puder deixaria esta nota preparem obviamente essa entrevista também mas essencialmente os aspectos que vão ser validados vão ser estes nas outras entrevistas ou nestas também mas complementarmente pelo IFP há aqui alguns aspectos que serão validados que têm a ver com também a oralidade em termos do próprio inglês e têm a ver também muito novamente com os aspectos de motivação o upskill não é uma formação não é para pessoas que gostam de colecionar e sabemos que existem pessoas que gostam de se formar e ter a formação em A e B e C mas depois não é para executar não é para exercer aquela ação profissional portanto não é este o objetivo do programa essas pessoas estariam a tirar vagas a outros colegas que assistem a não à procura de emprego e esta é a realidade do upskill portanto os aspectos de avaliação do IFP depois focam-se muito neste tipo de avaliação pronto e portanto é basicamente isto que é que é feito depois em termos de entrevista Manuel apesar de nós termos explicado e termos isto no site ainda há dúvidas aqui sobre o que é que são os bons resultados para ingressar no upskill portanto quer só rever aqui o tema das das notas dos testes e dos tais 49 e meio ok pronto em termos dos bons resultados nós tínhamos que estabelecer aqui uma fasquia mínima em termos de acesso ao programa para podermos depois trabalhar com um conjunto de candidatos e portanto estabeleceu-se colocou-se essa fasquia nos 49 e meio portanto todos os candidatos que estiverem em cima de 49 e meio entram na nossa pool de potenciais colocados e portanto entram na pool para entrevista e para colocação como já referimos nós seguimos aqui a ordem a ordem destes candidatos não é a ordem de inscrição não é a avaliação que têm na formação e portanto começamos por aqueles que têm melhor avaliação e vamos por ali a base até os tais 49 e meio portanto quem não atingiu este valor não é não é admitido para 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 processo depois de colocação portanto esta é basicamente a regra que é utilizada tínhamos que ter aqui um critério portanto utilizamos o critério da classificação da formação exatamente da classificação nos testes realizados no portal exatamente e também temos indicação no nosso site do UpSkill dos vários testes qual é a pontuação qual é a ponderação que esse teste tem na nota final que é apresentada na área reservada de cada candidato cada candidato pode ver na sua área reservada qual é que é a nota que tem já agora deixa-me só dar uma notatória sobre isto que é também para entenderem portanto e isto é assim porque achámos que podia ser assim portanto os testes em si são realizados com a empresa não são geridos no contexto do programa UpSkill portanto é uma empresa parceira a nossa é uma empresa especializada em recrutamento e portanto que faz isto faz isto para o mercado faz isto para outras empresas portanto são testes que são tipicamente utilizados nos processos de candidatura por várias empresas que são clientes precisamente deste nosso parceiro portanto nesse aspecto podem contar que os testes são testes validados publicados não estamos a fazer nada diferente daquilo que seja feito no mercado nós depois recebemos dessa empresa a vossa avaliação final e é isso que nós inserimos depois no nosso sistema para a continuidade do processo portanto são aqui questões que são tratadas de forma complementar portanto essa empresa trata todo deste aspecto e por isso é que é um portal diferente por isso é que nós pedimos depois às pessoas e lhe damos um URL um endereço diferente para efetuar esses testes é por este motivo porque é uma empresa especializada em termos de recrutamento ok tínhamos aqui mais uma outra pergunta espera lá que eu vou enquanto faço aqui um ciclo para baixo para ver coisas mais simples que a gente possa ir também devendo portanto a apresentação eu vou deixar aqui uma nota se me permitem no site tem um vídeo em que explica todo o processo de candidatura por vezes o formando quando faz o primeiro registro não confirma o e-mail e para completar o registro convém dar sempre uma vista de olhos no processo completo de estar num vídeo é um tutorial muito simples demora cerca de dois minutos para explicar todo o processo de candidatura olha outra questão que também me surgiu aqui que é bastante importante que é nós escondermos a possibilidade dos candidatos de repetirem os testes é repetir toda a bateria de testes o candidato não pode dizer que repete um e não repete outro que repete os testes de lógica e não repete inglês ou repete inglês e não repete os testes de lógica portanto é toda a bateria de testes porque aquilo é um processo autónomo como dizia o Manuel numa plataforma de um parceiro também para terem uma noção habitualmente isto são testes com custos para as empresas portanto uma empresa se quiser utilizar este processo de seleção nos seus processos de portamento tem custos portanto quando às vezes vêm dar conta porque é que nós não podemos repetir isto uma mais duas vezes ou dar o acesso livre é porque isto tem um modelo de negócio associado e portanto nós para termos isto disponível no programa Pseguil também tivemos que assumir estes custos dentro da gestão do programa em parceria com as empresas que assim o disponibilizam e portanto dar conta de que não dá para separar quem fizer os testes é para tudo portanto quem por exemplo teve B1 em inglês vai ter ou a nota inferior para poder-se candidatar para efetivar a sua candidatura para o segundo ciclo deve repetir os testes outra nota é que tem a ver com as vagas ou os cursos que nós vamos ter disponíveis para o segundo ciclo como temos estado na vinda a dar de conta até a abertura das candidaturas em janeiro nós iremos estar sempre a tentar viabilizar a abertura de novos cursos com as empresas o que significa que devem confirmar sempre no nosso website e depois posteriormente claro que no portal de candidatura vão estar carregados todas as ofertas formativas mas é possível que hajam ofertas formativas a entrar até ao último dia não é Manuel? nós estamos sempre aqui a tentar não é? Sim é mas esse até é um bom ponto que é também para não que não fiquem a pensar ah mas isto se calhar no meio disto tudo estamos a falar de 20 ou 30 vagas atenção nós neste momento temos vagas vagas e quando eu digo vagas já estão neste processo de viabilização quer na primeira edição quer na segunda edição estamos a falar de 800 vagas portanto é isso que existe em termos de vagas já nestas ações quer as que já estão viabilizadas quer as ações que estão enfim em caminho de serem viabilizadas agora para o segundo ciclo é bem provável que este número de vagas ainda suba agora porque estamos a trabalhar ainda com algumas empresas com mais algumas empresas para que venham a abrir o programa nada impede inclusive que ele não venha a ter um terceiro ciclo não vos consigo dizer neste momento se o vai ter ou não tudo dependerá agora de como decorrer este segundo ciclo e também de aparecerem ou não mais empresas mas neste segundo ciclo este é um dado adquirido este vai acontecer portanto para esse já temos aqui um conjunto de ações que estão firmes mas estamos a falar do conjunto de 800 vagas portanto é significativo e portanto acho que a chance a hipótese de colocação aqui é de facto real e é grande é evidente que novamente para as pessoas em particular que estão fora deste tal deixo de Lisboa e do Porto a chance é maior porque a concorrência é menor portanto isso é lógico portanto ou seja dito isto de outra forma uma pessoa de Castelo Branco estar a concorrer a uma ação de formação em Lisboa por hipótese dir-vos-ia que à partida não fará muito sentido se calhar está a perder uma boa hipótese de ficar em Castelo Branco e com mais facilidade de entrar na ação de formação que for criada em Castelo Branco vou dar isto como exemplo que é o caso de Bragança enfim outras localizações portanto pensem bem nisso quer dizer se estou em Bragança e se vivo em Bragança concorrer para o Porto se calhar não faz sentido nenhum vou estar a concorrer para ações de formação com muito mais candidatos a pretenderem essa ação de formação quando tenho ali à minha porta uma ação tão ou mais interessante do que aquela que se vai realizar no Porto Olha outra questão várias questões que nos surgem aqui são coincidentes sobre no caso de as turmas não ficarem completas será dada a possibilidade aos formandos do primeiro ciclo de completarem alterarem as suas preferências para completarem essas turmas Sim já tínhamos respondido sim mas continua a cair ou seja então voltando a repetir todas as pessoas que não foram colocadas no primeiro ciclo transitam automaticamente não 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 no questão não é essa Manuel é no primeiro ciclo eu sei eu sei portanto transitam automaticamente para o próximo ciclo e no segundo ciclo podem alterar as suas preferências mas só no segundo ciclo é que podem alterar as suas preferências portanto se alguma ação de formação do primeiro ciclo não ficar concluída integralmente concluída essa ação de formação transitará também para o segundo ciclo e portanto novamente será oportunidade às pessoas para que sejam colocadas nesse segundo ciclo se isso acontecer Ok Bem eu acho que eu acho que já vimos aqui um geral porque há aqui algumas coisas muito concretas que nós agora também vamos avaliar e vamos procurar responder Bem algumas perguntas sobre o volume de candidaturas neste primeiro ciclo Manuel queres dar aqui uma indicação é importante porque os candidatos é assim não fiquem desmotivados mas também percebam que há um volume de candidaturas bastante não tão significativo como na primeira edição mas que se todos os candidatos nos enviarem um e-mail e às vezes parece que isso acontece nós demoramos bastante tempo para responder a todos Sim, sim, sim pronto sobre isso podemos dizer que temos cerca de 4 mil pessoas que se registaram no portal e portanto potenciados candidatos ao programa portanto esse é um número é um número relativamente bastante elevado e portanto pode acontecer que todas as perguntas que nos sejam colocadas não sejam respondidas logo nas 24 horas seguintes porque a nossa equipe é finita nesse aspecto e portanto não conseguimos efetivamente ir a todas mas este é o volume mas o mais importante do que esse volume acho que é referir é o número de vagas que existem claro que é substancial que é substancial para aquilo que é que é o programa e a dinâmica do programa e acho que esse é que deve ser o foco o foco principal pronto e depois outras questões aqui para terminar tem a ver com o facto de candidatos que não tiveram em consideração os requisitos da formação que se candidataram e que agora perceberam que não preenchem esses requisitos nomeadamente formações que exigiam uma licenciatura ou que privilegiavam a licenciatura no caso dos cursos ou das ofertas formativas que privilegiam uma licenciatura não é grave porque o candidato é elegível porque significa que há empresas que aceitam candidatos com o 12º ano no caso das formações que exigem a licenciatura pós-Bolônia e o candidato só tiver o 12º ano aí essa candidatura nessa opção não vai perseguir portanto passamos para a segunda opção do candidato e portanto pedimos a atenção dos candidatos quando estão a fazer o seu processo de candidatura outro aspecto que também jurou aqui alguma confusão tem a ver com o facto dos candidatos fazerem mais do que um registro utilizando vários e-mails vários níveis alguns deles não válidos e fazerem também os testes no portal no portal de testes utilizando vários e-mails e portanto depois não permitiu o cruzamento da informação e nesse aspecto pronto esperamos que então na segunda edição que isto não volte a acontecer porque senão nós nunca conseguimos fazer a ligação entre aquilo que é um teste realizado com outro e-mail e às vezes com outro NIF e aquilo que é o NIF e o e-mail do portal de candidatura bem, não sei se queres dar aí mais alguma nota Manuel eu acho que já vi aqui quase tudo se as aulas vão ser em inglês ou português depende da formação mas quase todas elas serão em português não é? poderemos é ter aqui alguns módulos em inglês e por isso é que também exigimos conhecimento de inglês e relativamente a perceber se os cursos vão ser turmas dedicadas ou turmas partilhadas deixem-me cá ver deixem-me ver se eu colocámos isto nas ações de formação não, não, não 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 colocámos pronto não colocámos não quisemos que isso fosse também um motivo de inclusão ou de exclusão de quem quer que seja e portanto isso é algo interno até porque temos ações de formação que têm turmas dedicadas e turmas partilhadas portanto acho que que acabaria por criar confusão portanto a pessoa deve escolher a tecnologia para onde é que acha que deve vocacionar de facto a sua carreira acho que esse deve ser o ponto principal e depois a partir daí o tanto da dinâmica do programa será colocado na turma dedicada ou na turma da pesquisa Ok bem então eu acho que já demos aqui acho que já procurámos responder aqui todas as questões e acho que podemos então dar por concluído são 5 e 10 ultrapassámos aqui 10 minutos daquilo que era a nossa previsão inicial não era portanto acho que espero realmente que tenha sido útil para todos os candidatos e que tenham ficado cientes daquilo que é a nossa motivação e o nosso esforço e dedicação a este programa realmente isto é muito desafiante é um projeto muito inspirador mas também é desafiante por tentarmos aqui alinhar várias expectativas dos candidatos das empresas das instituições de ensino superior dos próprios formadores depois dos formantes portanto conjugar aqui todas estas expectativas e dar a melhor resposta possível é fruto de um trabalho constante e contínuo de melhoria que nós queremos introduzir no programa e portanto agradeço a vossa atenção agradecemos a vossa atenção a vossa participação também aqui do Miguel e do Ricardo e de todos os formantes que nos enviaram o seu testemunho e despedi-me então com votos de uma boa tarde a todos boa tarde também boa tarde obrigado obrigado obrigado